Os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as oportunidades e entraves na produção do pescado, seu processamento água industrial, a pesca e a agricultura no Estado. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei nº 5.043, de 2018, em turno único, deputado Gustavo Santana. Projeto de lei nº 5.271, de 2018, em turno único, deputado Inácio Franco. Projeto de lei nº 4.994, de 2018, em turno único, deputado Tito Torres. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública. senhoras e meus senhores, agora vamos começar a audiência propriamente dito. Eu vou, dentro da nossa disponibilidade de assentos aqui na bancada, eu vou convidar, pela ordem de chegada, os senhores para ocuparem o local. e após a tomada de assento à mesa, eu solicito a assessoria que convide, prepare o pessoal da plateia para sentar aqui dentro. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhor João Crescêncio, Aragão Marinho, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, Agricultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De quem, de antemão, prezado, senhor João Crescêncio, eu agradeço a sua disponibilidade do deslocamento de Brasília para estar presente conosco nessa importante audiência pública para a produção de pescado e da aquicultura no nosso estado de Minas Gerais. Convido o senhor Leandro Carmo Guimarães, gerente de proteção à fauna aquática e pesca da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nessa oportunidade, representando o secretário Germando Luiz Gomes Vieira, secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, Leandro. Convido para comprovar a mesa o senhor Frederico Zanandes Souza, assessor especial da Diretoria de Aquacultura e Pesca da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigado pela presença. Sr. Leonardo Romano, aquicultor, coordenador da Câmara Técnica Setorial de Aquacultura da SEAPA, que eu agradeço também a presença. Professor Carlos Augusto Gomes Leal, coordenador do curso de aquacultura da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, professor. Registro a presença dos seguintes convidados, também inscritos para falar. Sr. Alisson Lara Fonseca, analista de agronegócio da Câmara Técnica Setorial de Aquacultura do Conselho Estadual de Política, da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço, Alisson, a presença. Muito obrigado. Registro a presença da senhora Cristina Fontes Araújo Viana, superintendente de Estruturação de Agricultura Familiar da SEAPA, a quem eu parabenizo os demais zootecnistas aqui presentes pelo dia 13 de maio, ontem, dia do zootecnista. Acredito que temos mais colegas da zootecnia presentes que sintam-se também parabenizados pelo dia 13 de maio. Registro a presença do Sr. João Mauro Mendes, gerente de produtos da Truta NR Indústria e Comércio, qual eu gostaria de convidar para fazer parte aqui da mesa, por favor. Sr. Alisson de Faria Braga, presidente da Associação de Psicultores, Alevinocultores e Beneficiadores de Pescado, que eu convido também, por favor, fazer parte aqui da nossa mesa. Sr. Olímpico Francisco de Moura, nosso prefeito de Morada Nova de Minas, a quem eu convido também a fazer parte aqui da nossa mesa. Muito obrigado pela presença. Prezado, doutor e colega médico veterinário, Sr. José Eduardo Aracena Rasguido, coordenador técnico de Psicultura da EMATER, a quem eu agradeço a presença, já está aqui conosco. Sr. Geraldo Magela da Silva, analista institucional do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, prezado amigo Geraldo Magela, gostaria também que fizesse parte aqui da nossa mesa. Vanildo Ribeiro Paiva, gestor ambiental da SEMAD. Por favor, o Nício deve fazer parte aqui da nossa mesa, para integração maior. Senhora Mayara Silva Vieira, superintendente federal de agricultura, já está aqui presente, muito obrigado pela presença. Mayara. Sr. Valtinho Quintino da Rocha, de Três Marias. Presidente da Federação dos Pescadores e Agricultores, por favor, fazer parte aqui da nossa mesa. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu agradeço a presença de todos, especialmente meu prezado amigo, deputado Inácio Franco, vice-presidente dessa comissão. Informo aos demais convidados que hoje o plenário da casa vai votar alguns vetos do governo, então, por isso que certamente nem toda comissão poderá estar presente. Mas o principal são vocês que são convidados, mas o principal são vocês que são convidados e que eu me sinto muito feliz na tarde de hoje, prezado prefeito, lá de Morada Nova, que eu, na condição de um deputado em primeiro mandato, completei os meus 100 dias de mandato como médico veterinário e coronel do Exército, eu sinto que com essa audiência pública eu posso cumprir uma promessa minha de campanha. O prezado secretário João Crescêncio, a minha colega de turma, doutora Hélia, que trabalhou com o senhor, ela, durante a campanha, falou que eu deveria pensar ser eleito em incentivar a aquicultura e a pesca no estado de Minas Gerais. E, naquele momento, eu mal sabia que teria oportunidade e a honra de presidir a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, como deputado de primeiro mandato, um fato raro nessa casa. Agradeço também os pares que me ofereceram essa honra e essa oportunidade de conduzir essa comissão. E dizer que a produção no estado de Minas Gerais sempre me foi muito cara. Eu sou filho de médico veterinário, sou médico veterinário, e durante o meu curso de graduação aqui na UFMG, na minha querida escola de veterinária, eu viajei por todo esse estado e continuei viajando durante o meu mestrado, que também foi na UFMG, e depois o Exército me tirou de Minas Gerais, me levou para outras paragens, mas nunca abandonei Minas Gerais, e retornei em 2017 para realizar o meu pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, da nossa prezada Cristina, aqui presente. E tive a oportunidade de gravar um vídeo lá no setor de piscicultura da UFV, um pouco os nossos tanques lá um pouco abandonados, mas certamente fruto de um certo abandono que a nossa produção sofreu aí num passado recente, mas que já deu demonstrações de reagir, de aumentar a nossa produção, mas ainda muito aquém do que Minas Gerais tem possibilidade. Nessa oportunidade, fazendo valer uma das missões dessa comissão, que é ser um fórum de debate, abrindo não só para produtores e para os técnicos, e no objetivo de Assembleia Legislativa de Minas fazer valer o seu papel primordial e fundamental, que é ser a voz do povo de Minas Gerais. Nessa oportunidade, abrir um fórum de debates num ramo tão importante da nossa agropecuária, e talvez muito desconhecido por todos. É uma oportunidade de alavancarmos, de utilizarmos a Assembleia Legislativa de Minas e essa comissão como uma interlocução com o nosso Executivo mineiro, e especialmente com o nosso Executivo Federal, que já está dando demonstrações reais, e eu agradeço mais uma vez a presença do doutor João Crescêncio aqui, para trazer essas novidades, que certamente servirão de motivação para os demais que estarão aqui presentes, para discutir e para viabilizar o empresário do secretário, junto ao nosso vibrador secretário, também, igual eu mando um abraço. Eu tive a oportunidade de vê-lo na semana retrasada, em uma transmissão ao vivo, ao lado do presidente da República, no qual serviu de motivação também de trazer essa voz lá da nossa Secretaria de Agricultura e Pesca para os nossos produtores de Minas Gerais. Minas Gerais de um potencial enorme, de diversas opções de relevo, diversas opções de bioclima, que possibilitem diversas áreas aquícolas, especialmente também destacando aqui a presença da Universidade Federal de Minas Gerais, com um curso pioneiro de aquacultura no nosso Estado, e certamente, sem tecnologia, sem investimento e sem pesquisa, será difícil de alavancarmos a produção no sentido que nós desejamos. Acredito que, nesse ambiente, as oportunidades serão inúmeras, e, especialmente, fico muito feliz de ter aberto o espaço para que representantes dos nossos produtores possam estar aqui presentes, possam interagir aqui próximos, porque o objetivo são vocês. O objetivo é que a cadeia produtiva efetivamente deslanche em Minas Gerais e que, nesse momento em que o nosso Estado passa por uma terrível crise financeira, que já é de conhecimento de todos, eu falo que a agropecuária é a nossa agenda positiva no Estado. Através da agropecuária, nós sabemos que os investimentos irão dar retornos imediatos. Então, pensando para frente, pensando em uma Minas Gerais pujante, inserida nas propostas do nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília, eu tenho, nesse ambiente democrático, a oportunidade de ter ao meu lado aqui técnicos, e é através da tecnificação que nós vamos desenvolver o nosso cenário produtivo em Minas Gerais. Com essas palavras iniciais, eu encerro as minhas considerações iniciais, passo a palavra para o meu vice-presidente, deputado Inácio Franco, para as suas considerações iniciais, e certamente, ao longo da audiência, eu terei oportunidade de fazer novas intervenções. Agradeço a presença de todos e me coloco à disposição para que a nossa Comissão da Agropecuária e Água e Indústria seja efetivamente a casa do produtor rural de Minas Gerais. Muito obrigado. Com a palavra o meu vice-presidente, deputado Inácio Franco. Muito obrigado, presidente. Cumprimentar o nosso presidente dessa comissão, o coronel Henrique. Quero cumprimentar todos os convidados e parabenizar o presidente por essa audiência pública. A gente sabe da importância que é essa comissão de água pecuária. A gente fala que é esse setor que está segurando, que é a alavanca desse país. A água pecuária é que está mantendo a balança comercial desse país. O setor de agricultura, a gente vê que é um setor que, principalmente no nosso Estado, é uma atividade nova, não é uma atividade que está começando, que está tendo um desenvolvimento de pouco tempo para cá. Nós temos, eu falo que Minas Gerais é a caixa d'água, que nós temos grandes extensões de cursos d'água, temos Três Marias, temos a represa de Furnas, enfim, temos diversas represas, que a atividade realmente de agricultura está em franco desenvolvimento. Vimos aí Morada Nova, Paité, Pompeu, Três Marias. Eu que conheço bem essa região, eu vejo o crescimento que está tendo, principalmente nessa região, dessa atividade. A cada ano que passa, a gente vê esse crescimento, principalmente na represa de Três Marias e também em Furnas. O potencial para essa atividade é fantástico. Durante esse período de 2015 para cá, parece que nós tivemos um crescimento contínuo da faixa de 6%, 7%, 8% a cada ano que passa. E eu acho que, no mercado internacional, esse mercado é amplo. Então, eu acho que essa audiência pública é fundamental, é incentivar os produtores para que possamos ter e ser realmente um Estado exportador do pescado. E gerar riqueza, gerar emprego, dando emprego e renda para o nosso Estado e para a nossa população. Então, mais uma vez, parabenizar o nosso presidente, o Coronel Henrique, e com certeza teremos aqui, durante essa tarde, uma discussão e, com certeza, um crescimento nessa atividade que a gente sabe que é muito importante. Gostaria, Coronel, daqui a pouco eu vou ter que sair, porque, realmente, como o Coronel falou, hoje nós iremos votar, teremos alguns vetos para ser votado, inclusive um de minha autoria, o projeto de lei de minha autoria, estaremos votando. Mas eu estarei lá no plenado, depois estarei presente. É uma atividade, como eu falei, extremamente importante para o nosso Estado. Mais uma vez, parabenizar o presidente, o Coronel Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado, apresado deputado Inácio Franco. Eu passo a palavra, imediatamente, ao doutor João Crescêncio Aragão Marinho, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E me permita aqui, apresado secretário, fazer uma leitura breve da formação do nosso secretário adjunto. Possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará. Tenho experiência na área de recursos pesqueiros, engenharia de pesca, gestão ambiental, atuando principalmente com recursos pesqueiros, aquicultura, tecnologia do pescado, tecnologia pesqueira, gestão ambiental. Agradeço enormemente a presença do senhor e estamos, todos nós, a CEAPA e os produtores, ansiosos por inserir Minas Gerais no contexto das propostas do nosso governo federal. Muito obrigado e a palavra do senhor. Boa tarde a todos presentes. Quero primeiramente agradecer ao deputado Coronel Henrique pelo convite. Muito importante essas tratativas sobre as oportunidades e os entradas de produção do pescado aqui para Minas Gerais, para todo o Brasil. Quero saudar a mesa e todos presentes na pessoa do deputado Inácio Franco e iniciar algumas conversações com vocês aqui que estão presentes nessa audiência em relação às ações sobre o pescado e a produção de pescado no Brasil e, especialmente, Minas Gerais. Pode passar. O pessoal ali atrás. Eu acho que ficou meio borrado aí, mas eu vou falando, não tem problema. O pessoal pode virar a cadeira. O pessoal pode virar a cadeira. Primeiramente, eu queria tecer um relato, um histórico, sobre a situação e as ocorrências do setor que trata de políticas públicas da aquicultura e da pesca no governo federal, no governo do Brasil. Então, a gente tem que salientar, antes de conversar de qualquer planejamento, sobre o que aconteceu nesses últimos três anos e quatro meses. Então, muitos de vocês são conhecedores que, nesses últimos três anos e quatro meses, nós estamos na quinta mudança relativa ao setor que é para gerir as políticas públicas de aquicultura e pesca no Brasil. A gente era Ministério da Pesca em 2015, com, só em Brasília, em torno de 785 colaboradores, saiu o Valtinho, que é conhecedor disso, e passamos para uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, com 44 colaboradores. Depois, teve uma mudança para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, depois para a Secretaria-Geral da Presidência, e agora nós estamos retornando ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, a gente tem que ressaltar que, nessa mudança, teve muitos acúmulos de processos, de ações, e o setor responsável para gerir a política pública ficou, como a gente diz, quem é do setor, o barco ficou à deriva. E agora nós estamos tentando, através do excelentíssimo presidente Bolsonaro, que indicou, pela primeira vez, um secretário do setor, o secretário Jorge Seifes Júnior, que não pôde estar presente aqui, porque já tinha uma agenda no Acre Show com antecedência. E a gente nos deixa esperançosos nas ações que nós vamos implementar, continuar a decorrer. Pode passar. Agora, no início do ano, foi publicado o decreto 9.667, no qual coloca a Secretaria de Agricultura e Pesca no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E nós, hoje, somos compostos de três departamentos. O Departamento de Desenvolvimento e Ordenamento da Agricultura, o Departamento de Desenvolvimento e Ordenamento da Pesca, e o Departamento de Registro e Monitoramento da Agricultura e da Pesca. Além de um órgão colegiado, que é o Conselho Nacional da Agricultura e da Pesca, CONAP, que nós solicitamos a orientação da Casa Civil em relação ao decreto das comissões, para a continuação dele. Então, só para deixar explícito, a Secretaria de Agricultura e Pesca, ela compete à Política Nacional da Agricultura e da Pesca. Pode passar. A gente, eu não sei por que o slide ficou meio ruim aí, mas a gente, nesse novo formato, desse novo governo, o secretário iniciou as nossas ações 25 de janeiro de 2019. E, com isso, nós iniciamos um planejamento estratégico da Secretaria de Agricultura e Pesca. não existe nada, aqui temos a presença de um prefeito que sabe muito bem que tudo tem que ter um planejamento. E a gente não tinha planejamento de ações. E nós estamos tentando começar com esse apoio que a gente tem do governo federal, com a ampliação que tivemos para 108 cargos, apesar do governo ter enxugado o quantitativo de cargos, a Secretaria de Agricultura e Pesca ficou com uma média regular para poder atender às demandas. E, com isso, nós fizemos já treinamentos, ações para promover o desenvolvimento da atividade aquícola e pesqueira de forma sustentável. Pode passar. Em relação à pesca e aquicultura no Brasil, nós temos algumas ações que nós já iniciamos. Uma delas é a atualização do sistema chamado o CIS-RGP, que é o sistema que trata do registro geral da atividade pesqueira. Ele trata da parte de registro, licença de pescador, de aquicultor, de embarcações, de indústria. E esse sistema era bastante vulnerável e a gente está aprimorando e contratando um novo sistema com a Dataprev. Com isso, nós iremos iniciar um recadastramento em relação ao RGP do pescador. Provavelmente, a gente vai iniciar com um projeto piloto agora em junho desse ano para estender para todas as unidades da federação. Outras tratativas em relação a esse novo governo é em relação à aquicultura. em relação à cessão de águas públicas da União, que a gente trata dessa parte como responsável, nós já estamos com a autorização do excelentíssimo presidente da República minutando um novo decreto para substituir o decreto 4895 de 2003, que ele trata da cessão de águas públicas da União. Também vamos ressaltar que nesse período curto nós já conseguimos fazer duas licitações, uma no estado de São Paulo e outra no estado de Goiás, para poder emitirmos o contrato de cessão para aquicultura em águas da União. Aquicultura em águas da União que a gente trata é a liberação daquele espaço físico para o cultivo de peixes em gaiolas flutuantes, em tanques redes. outras ações que a gente também está trabalhando em relação aos comitês permanentes de gestão que trata do ordenamento pesqueiro. Estamos melhorando o PREPS, que é o monitoramento de embarcações por satélite, fazendo, quero salientar a pedido do secretário as escolhas hoje na secretaria. todas estão sendo feitas com tratativas técnicas para poder ter um melhor engajamento e dar resposta ao nosso cliente, que nós somos servidores públicos. E também, em relação à pesca, nós estamos tratando de embasamentos técnicos para as ações necessárias do ordenamento pesqueiro, como eu mencionei. Outras tratativas que estão sendo discutidas a respeito do crédito, Plano Safra, que nós estamos efetuando algumas solicitações de agricultores e pescadores para colocar no Plano Safra da Aquicultura, relacionada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também tratando, iniciando as tratativas de seguro aquícola. Além de estar fazendo o setor de aquicultura, ações para uma solicitação antiga, mas a gente sabe das dificuldades do governo, que é a isonomia da ração no tocante às atividades de suínos e aves. Outra ação importante que a gente está retomando é a estatística. Por exemplo, nós estamos com um problema muito sério em relação à pesca, principalmente no que tange aos atuns, ao icate, que é a falta de estatística da parte da pesca extrativa. Então, nós estamos com mais de 10 anos devendo a FAO a esses informes, porque a gente só está tendo informação estatística da parte da aquicultura devido a um acordo que a gente tem com o IBGE. Pode passar. Só para dar um exemplo, a produção de aquicultura e pesca no mundo é em torno de 170,9 milhões de toneladas. Desse total, 53% é da pesca e 47% é da aquicultura. Se você mencionar em relação ao consumo humano direto, que é 151 milhões de toneladas, isso se investe. É 53% de aquicultura e 47% de pesca. Pode passar, por favor. Este aí está meio complexo. Em relação do Brasil, a produção de valores de pesca e aquicultura, nós temos uma produção da pesca em torno de 579 mil toneladas de pesca, de captura, e 547,2 mil toneladas relacionadas com dados do IBGE de publicação de 2018 com dados de 2017. Em relação à balança comercial, nós temos um grande problema, nós estamos deficitários. Enquanto a gente importa 1 bilhão 375 mil dólares, a gente só exporta 267 milhões. Então, nós temos um déficit em torno de 1 bilhão 109 mil dólares. E a gente, como foi mencionado aqui pelo deputado Inácio, nós temos um grande potencial e o objetivo desse governo é sair do potencial e começar a ter a prática da ação devida, que é a produção. Pode passar. em relação – dá para diminuir para poder ver se não dá para… Não, não dá. Não pode deixar que eu falo aqui. Em relação ao quadro geral dos nossos cadastros em relação à RGP, o sistema de RGP, tanto de pescador como de aquicultor e a produção de aquicultura, nos 853 municípios de Minas Gerais, nós temos registrado de número de deferidos de RGP de pescador 25.934, tendo 2.790 suspensos, 5.583 cancelados e protocolos analisados 5.246 até 25 de janeiro. Em relação ao RGP do aquicultor, nós temos 830 deferidos. Em relação ao censo agropecuário, ele menciona que nós temos em torno no estado de Minas Gerais 2.640 estabelecimentos que tratam da aquicultura, com uma produção vendida em torno de 27.053 toneladas. Já em relação a esses mesmos dados, nós temos o IBGE, com dados de 2017, publicado em 2018, que nós temos uma produção total de 31.327 toneladas. Nós temos alguns dados da Peixe BR que dá um avanço maior em relação a esses dados. em relação à produção de peixes só de tilápia, pode passar, por favor, só de tilápia aqui no estado, foi considerado pelo IBGE uma produção de 28.963 toneladas, da produção total de 31.327. E, morada nova de Minas, considerado o maior produtor de pescado do cultivo. Pode passar. Nós que tratamos de aquiculturas em águas da União, eu fiz aí um breve relato de alguns reservatórios da União no estado de Minas Gerais e com divisas com outros estados. Então, nós temos três reservatórios exclusivos de Minas Gerais, três Marias, Furnas, Mascarenha de Moraes, divisa com Goiás, Intubiara, São Simão, Emborcação e Caxeira Dourada e divisa com São Paulo Estreito, Jaguara, Igarapava, Volta Grande, Porto Colômbia, Maribondo e Água Vermelha. Pode passar. Três Marias, ela tem uma capacidade de suporte de 14.495 toneladas e, processos solicitados, 4.924 toneladas. Nós temos, em relação a Três Marias, os parques Arquícolas, que tem em torno de 25.796 toneladas licitados e ainda sem licença ambiental. Nessa audiência pública, eu quero ressaltar a importância da integração do Poder Executivo Federal, da Assembleia Legislativa Casa do Povo e do Poder Executivo Estadual, principalmente em relação à Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAD, e também à Secretaria de Agricultura, eu quero ressaltar os elogios que a gente tem visto em relação a essa nova administração, nas tratativas em relação à atividade de agricultura. E nós precisamos dessa integração para poder ter a produção, para poder ter esse potencial tornado produção real. e, em relação a parques aquícolas, a Secretaria começou um estudo em vários estados para poder verificar a ociosidade, porque, às vezes, você chega em uma UHE, em uma barragem, você chega e, quando olha no cadastro da ANAN, está zero tonelada da capacidade de suporte. Aí você chega lá e não encontra nenhum tanque-rede na água. E aí você não sabe o que está acontecendo. Mas isso a gente tem que ver a meia-culpa, porque o governo não fiscalizou, não fez os procedimentos dos três anos, conforme a legislação, de quem não se inseriu na água, tem que devolver a capacidade de suporte para a ANAN, para a gente poder liberar a parte da agricultura em Águas da União. Em relação ao Furnas, também, a capacidade de suporte é 22.176 toneladas e tem de parque aquícola 37.176 já licitados. Então, após a emissão da licença ambiental pelo Estado de Minas, a gente vai assinar os contratos dos parques. Nós estamos fazendo levantamentos para saber quem realmente do pessoal que está na lista dos parques aquícolas pode, que é um direito deles, que eles já assistem, se tem interesse ainda em continuar, e os que não tiverem, a gente vai devolver essa capacidade de suporte para a ANAN, para poder dar vazão às demais solicitações. Pode passar. É lá, aí mesmo. Aí são algumas das reservatórias de Minas Gerais. mais, eu vou deixar essa apresentação aqui com... Não vou falar de um por um, porque aí, senão, fica muito extenso. Pode passar. E outra temática em relação à produção de pescado são em relação a indústrias de pescado com CIF no mapa aqui no Estado de Minas Gerais. Então, nós conseguimos receber do CIF mapa uma lista de 15 unidades, 14 unidades de entreposto de pescado com CIF e um em processo de obtenção do CIF, dando 15. A gente também está fazendo um levantamento e vamos fazer aqui no Estado em relação à ociosidade das unidades frigoríficas. Porque a gente acha muito importante, tem muita solicitação de construção de novos empreendimentos de beneficiamento de pescado e bem pertinho tem um com a capacidade ociosa, operando com 20% da sua capacidade e o governo federal liberando recursos para isso. E nós estamos num momento de enxugue e o nosso objetivo é fazer uma articulação com o setor produtivo, com as entidades governamentais para a gente poder efetuar essas ações. Pode passar. Em relação à legislação ambiental, conforme eu mencionei há pouco, uma das queixas dos produtores e eu ressalto que agora está mudando, está tendo uma nova ótica com o novo governo, eu parabenizo por essa ação, mas de 2017 para trás a gente tinha muitas reclamações, tanto dos produtores como nós mesmos da Secretaria de Agricultura e Pesca para conseguir fazer licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais. Então, só para deixar nítido a parte da legislação da agricultura de licença ambiental e qual a situação em traves, a necessidade de maior segurança jurídica aos analistas no momento do licenciamento, essas tratativas que eu cito de situações em traves e sugestões, ela saiu de um workshop que nós fizemos em 2017 junto com a CNA sobre licenciamento ambiental da agricultura. Nesse evento, a gente levou de cada estado dois técnicos de cada OEMA, vou dizer assim, Organização Estadual do Ambiente, foi levado dois técnicos que nos apoiaram com as informações da situação de cada órgão, da parte técnica, das dificuldades. Então, com isso, saiu uma carta em 2018, em setembro de 2018, nós fizemos um novo evento, o workshop da regularização da agricultura e, com isso, nós temos marcado para participar na ABEMA, a Associação Brasileira de Entidade de Meio Ambiente, agora em junho, com a presença do nosso secretário, para sensibilizar os órgãos de meio ambiente, os seus gestores maiores, os secretários, os presidentes das fundações, dos institutos, para a importância da atividade da agricultura. E nós estamos levando até modelos de minutos de legislações, as ações de estados, de órgãos que estão mais avançados, e para ver se sensibiliza, e nós conseguimos ter esse apoio em relação à atividade de agricultura em todos os estados. porque, sem a participação dos estados, não se consegue fazer nenhum planejamento. Os estados, os municípios são fundamentais nesse elo dessa cadeia. Uma das sugestões desse evento que eu mencionei são ações que incentivam a legalização através da compreensão dos procedimentos para regularização do setor arquícola em meio das gerais, amparadas principalmente por trâmites administrativos e por atos normativos preconizados pelos órgãos de meio ambiente. A necessidade mencionada pelos técnicos é de uma melhor integração no próprio órgão e numa legislação mais coerente. Então, a gente vai tentar fazer essa sensibilização aos órgãos de meio ambiente. Ficamos felizes quando soubemos que o Estado de Minas Gerais já melhorou muito em relação a essa temática. Pode passar. Em relação à legislação da pesca, só para deixar registrado as legislações que tratam do período de defesa, tanto na Bacia do Paraná como do São Francisco, como na Bacia Hidrográfica do Leste, e a parte também relacionada à Bacia Hidrográfica no Sudeste. Pode passar, por favor. Em relação à parte normativa que não cabe à intervenção nossa, da SAP, que é do Estado de Minas Gerais, eu quero ressaltar o decreto que foi publicado agora e a portaria IF-16-2019 que proíbe a pesca de nativos na Bacia do Paraupeba depois daquele problema de Burmadinho, e as legislações, os decretos de proteção à fauna e à flora aquática. Quero elogiar a legislação em relação a essa temática, muito importante para a preservação das espécies. Pode passar. Quando não está a letra grande, está picando. Desafios da água indústria do pescado. Então, como eu mencionei, a ansiosidade de alguns frigoríficos, nós estamos efetuando esse levantamento, a sazonalidade de venda e de oferta, por exemplo, momentos de escassez de oferta de pescado no mercado, momentos de demanda aquecida e pouca oferta, problemas de logística, então, deficiência de transporte do produtor até a indústria, a baixa agregação do valor do pescado, geralmente são comercializados inteiros, postos e filé, e poucas indústrias com equipamentos de agregação de valor. Em relação ao fornecimento de matéria primas, isso eu estou mencionando através de alguns questionários que foram desenvolvidos pelas consultorias FAO no estado de Minas Gerais. Em relação ao fornecimento de matéria-prima, algumas regiões têm os preços pagos aos produtores que são baixos se comparado aos custos de produção. Então, em relação à comercialização, tem a dificuldade de venda em algumas regiões, em algum período do ano. O pescado de cultivo, a gente tem que fazer um trabalho melhor para o hábito alimentar para o consumo, um trabalho muito bem feito em relação à comercialização. A gente precisa se integrar com o Estado para essa ação, a matéria, o setor produtivo e outros órgãos aqui presentes. ressaltando em relação à comercialização, os produtores de Três Marias, conforme alguns relatos, tiveram frustração nessa safra agora da Semana Santa. Teve também uma preocupação que a gente teve até em algumas reuniões com a secretária doutora Ana da Secretaria de Agricultura em relação a não chegar a lama em Três Marias. Graças a Deus não chegou e conseguiu o pessoal tirar o seu peixe, vender e ter a tratativa, mas ficou, como se diz lá na minha terra, alguma chantagem para o preço do peixe diminuir, dizendo que a qualidade podia estar inferior porque estava chegando a lama e tal. Isso é o relatos que nós temos de produtores lá de Três Marias. Pode passar. Para dinamizar a cadeia produtiva da piscicultura, a gente precisa melhorar a logística, então, em especial de estruturação com veículos especializados para transportar matéria-prima até a indústria, promover a inovação tecnológica, promover a organização dos produtores e a promoção do consumo. Então, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi que tem órgãos representativos de pesquisa, extensão, meio ambiente, fomento. Então, precisa dessa integração, deputado, para a gente poder fazer uma ação pelo Estado de Minas Gerais. Eu quero ressaltar a grande importância dessa discussão aqui. Eu tentei... era muita coisa para se falar, muita tratativa num momento tão diminuto, mas eu tentei abrir uma gama de situações e conversações que a gente pudesse, o parlamento aqui, os presentes, discutir sobre como a gente pode apoiar Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, para a produção de pescado. Então, eu quero agradecer e dizer que a Secretaria de Agricultura e Pesca está aberta a tratativas. Acho importante ter a integração. A gente tem feito um grande esforço. Só para ressaltar, nós estamos trabalhando contra o tempo, nós tínhamos vários processos espalhados em várias garagens lá de Brasília, estamos pregando todos esses processos, digitalizando, o governo autorizou a contratar uma empresa para digitalizar, nós estamos tentando informatizar as ações para dar mais tempo para a gente poder fazer a nossa parte, que é o ordenamento e o desenvolvimento da agricultura e da pesca. Então, com isso, e a gente melhorando o quadro técnico, melhorando o quantitativo, a gente espera iniciar a ser efetuada realmente a política de agricultura e pesca no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Certamente, esse mesmo impulso e esse mesmo otimismo que vem de Brasília, certamente, já está presente na nossa SEAPA. E eu passo imediatamente a palavra para o senhor Frederico Osanandes Souza, Assessor Especial da Diretoria de Aquacultura e Pesca da SEAPA. Me permita, Frederico, fazer uma breve leitura aqui do currículo, não tenho de todos, mas possui graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado, mestrado em Ciências Animais pela Universidade Federal de Lavra e doutorado em Zotecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É gerente regional da empresa de assistência Tec e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, sendo responsável pela gestão de 24 municípios. Tem experiência como docente, é membro efetivo do Conselho Regional do CREA, tem experiência na área de agronomia e, certamente, empresário Frederico, no momento do seu convite, eu já recebi parabéns e relatos de companheiros aqui da casa, parabenizando pela escolha e já ressaltando o excelente trabalho que você vem realizando. Muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de complementar o excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, que é o presidente da Comissão de Água Pecuária dessa casa, ao excelentíssimo senhor deputado Inácio Franco, vice-presidente da Comissão de Água Pecuária. Que teve que se ausentar, já pediu desculpa porque ele foi para o plenário. ao professor colega Carlos Augusto da Universidade Federal de Minas Gerais, ao Leandro, nosso companheiro lá da Secretaria de Meio Ambiente, ao ministro senhor João Cresêncio, que é secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pesca, e ao nosso companheiro soldado amigo, ministro senhor Leonardo Romano, que é o coordenador da Câmara Técnica de Agricultura. senhoras e senhores, é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu queria, antes de mais nada, dizer que é bastante importante esse momento e parabenizá-lo, viu, senhor deputado coronel Henrique, pela iniciativa. Com certeza, é uma área em franca expansão. Existem muitos gargalos a serem resolvidos, mas eu acredito que o caminho é esse, é a união de esforços, é estarmos aqui juntos, que com certeza iremos romper esses gargalos e desenvolver ainda mais o nosso Estado e o nosso país. Estamos aqui, eu e a minha colega Cristina, da Secretaria de Agricultura, estamos representando a nossa secretária, vossa excelência, Ana Maria Soares Valentini, que é secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, é uma secretária que está totalmente envolvida com a causa da agricultura, visto é que ela me convidou para estar como assessor nessa área, tamanho o carinho e a importância que ela vê do setor. A secretária, além de produtora rural, ela é também técnica, ela é engenheira florestal, tem especialização em administração rural e gestão ambiental. É um momento bastante importante para o nosso Estado, porque nós temos uma gestora que, além de conhecer na realidade o que vive um produtor rural, ela também tem conhecimento técnico para poder ajudar. E isso, com certeza, o Estado vai ganhar muito, principalmente o nosso agronegócio, tendo uma gestora de Sinaip. Bem, eu acho que falar aqui do nosso potencial do Brasil e de Minas, deixa eu ver no molhado, nós temos aí um potencial gigantesco com relação a recursos hídricos, é um dos países mais ricos com esse elemento. Minas Gerais detém 30% de toda essa água do país, então Minas também é importante com relação ao potencial. Recentemente, Minas passou, ano passado, de 11º produtor de peixe, de pescado, para 7º produtor de pescado, e, assim, com todas as dificuldades, com todos os entraves que nós temos, ele está conseguindo avançar. poderia estar muito melhor do que está hoje, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá. Eu sou muito otimista quanto a isso, porque o que nós temos de vantagem, o que nós temos de potencial, outros países têm como dificultador, como fatores restritivos. Então, eu acredito que com ações nossas aqui, com essa união, a gente vai conseguir avançar e muito. Só para título de exemplo aqui, pegando dois reservatórios aqui, mineiros, furnas com 1.440 quilômetros quadrados de água e três marias com 1.040 quilômetros quadrados de água. Então, é muita coisa. Então, potencial nós temos muito. Uma riqueza enorme com relação até à diversidade. Se pegarmos a Serra da Mantiqueira aqui, em Minas Gerais, nós temos ali água para desenvolver a truticultura, que é um salmonídeo, que precisa de temperaturas baixas para desenvolver. E nós temos o resto do Estado totalmente favorável aos peixes de clima tropical. No caso, nós temos a truta, que é um peixe exótico, porém, um peixe introduzido, já faz parte da nossa fauna. Nós temos recentemente chegando aí o panga, acho que está todo mundo já sabendo dessa nova espécie que está chegando. Não vou entrar em discussão aqui, se é bom ou se é ruim, mas existe uma espécie aí também com potencial gigante para ser desenvolvido. e, infelizmente, nem tudo é flores, nós temos as dificuldades que passam o setor. A regularização ambiental, que foi até dito pelo nosso amigo João Crescêncio, com relação, nós precisamos avançar muito nisso, até o nosso colega estava dizendo que existe um potencial muito grande das áreas de parque aquícola, mas, infelizmente, as áreas de parque, na maioria das vezes, principalmente ali no reservatório de Furnas estão localizadas em locais de difícil acesso, de falta de estrutura, ou seja, inviabilizando qualquer desenvolvimento de cultivo ali, principalmente para os pequenos produtores, que são quem detém a maioria da produção. Então, a gente precisa rever isso, não é, João? Precisamos rever essa questão das áreas de parque aquícola, porque fica como impetitivo, porque acaba não liberando outras áreas de áreas aquícolas, por quê? Porque as áreas do parque já detêm a questão da capacidade de suporte. Nós temos a questão da tributação também, outros estados estão avançando, vou pegar só dois exemplos, Paraná e São Paulo. Paraná é o maior produtor de peixe do país e São Paulo, o terceiro. Existem ações ali de incentivo tributário que estão ajudando também a desenvolver a cadeia que nós precisamos ver com relação a Minas Gerais. Alto custo de insumo, hoje o insumo que mais detém o custo na questão da produção de peixe é a ração, mas, se a gente for ver, existem muito poucas unidades de fábricas de ração aqui no Estado. Nós precisamos incentivar que venham essas fábricas para cá. Por quê? Porque, diminuindo esse custo com esse insumo, possivelmente nós vamos diminuir o custo de produção, nós vamos ter um menor retorno para o produtor e para o consumidor também, diminuindo o custo final desse produto, que, infelizmente, o peixe ainda é elitizado. Não era para ser, mas, infelizmente, ainda é. Nós temos a questão também sanitária, muito pouco laboratório no Estado que trabalha com relação a peixes. Aí está o colega da Universidade de Minas Gerais, que eu sei que existe um laboratório, um dos maiores laboratórios de agricultura do mundo, tem ali na UFMG, inclusive eu conheço, e precisamos ter mais laboratórios deste NAIP espalhados pelo Estado para quê? Para facilitar essa logística. O peixe foi identificado com algum parasita ou alguma doença, rapidamente é feito o diagnóstico, tratamento adequado, eficiente e responsável. Infelizmente, também a gente vê que muitas vezes falta isso. Com relação à comercialização também, precisamos incentivar demais a questão da comercialização, existem poucas unidades voltadas a esse setor. Existem unidades trabalhando com peixe fresco, que às vezes encontra dificuldade até de estrutura para estar disponibilizando isso para o consumidor, e também é a questão do próprio comércio do peixe, que muitas vezes ou é feira livre ou é barracão de produtor, isso precisa ser melhor definido e construído mais unidades que a gente chama de miniceasas ou estruturas de suporte para a parte de comercialização. O produtor nosso, ele sabe e muito, técnica tem, vontade tem, o gargalo maior ali, eu acho que está na hora de comercializar, na hora de vender o seu produto. Então, nós precisamos incentivar muito, nós como Estado, como governo. Assistência na área também, precisamos intensificar mais a questão da assistência. Existem poucos profissionais que trabalham nessa assistência ao produtor, precisamos melhorar, e com isso, a secretária, com esforço bastante importante, ela me pediu para que a gente pudesse fazer uma parceria bastante próxima entre as suas vinculadas, Emater, Epamig e IMA, IMA trabalhando na questão da parte sanitária, IMA trabalhando na questão da agroindústria, para que facilite a vida do produtor e melhore a sua condição. e EMATER e Epamig através da pesquisa, para que se desenvolva mais pesquisas, principalmente voltadas à extensão. A gente vê muitas pesquisas que são feitas às vezes com foco, às vezes, para alguma instituição, para alguma empresa. Nós precisamos de mais pesquisas voltadas para a aplicabilidade ao produtor, à produção, que é onde realmente acontece tudo. linhas de crédito. Recentemente, nós ficamos sabendo que o Pronaf foi suspenso, que é uma linha de crédito totalmente voltada para a agricultura familiar. É algo que a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. A agricultura, um centavo que a gente coloca na agricultura não é custo, é investimento. Isto volta através de emprego, através de renda, através de tributação, através de desenvolvimento. Nós somos um país agrícola. Então, linhas de crédito rural, elas jamais podem ser tocadas. Pelo contrário, elas têm que ser mais ainda estimuladas, criadas mais linhas ainda para suprir a questão do nosso produtor, porque isso é o quê? É investimento. Isso ajuda a desenvolver, é importante, principalmente, para o pequeno produtor. Então, acredito que logo a gente possa resolver essa questão do Pronaf, que vai servir também como entrave para o desenvolvimento da cadeia. E para outra coisa, a pesca também, precisamos rever a questão da pesca. Os nossos peixes estão diminuindo. O produtor hoje não consegue se manter através da pesca. Nós precisamos fazer um trabalho com os pescadores, com as famílias dos produtores, com alternativas. Quem sabe cultivo de peixe, quem sabe outras atividades ali que podem estar sendo trabalhadas junto à pesca. porque a pesca é uma atividade milenar e uma atividade cultural. Não podemos simplesmente falar, pescador, você não pesca mais porque não tem mais peixe, não é assim que funciona. É uma atividade cultural. Então, nós precisamos o quê? Amparar o pescador, mas também dar condições para que ele possa se sustentar. E, por fim, falar da questão da importância de estarmos realmente montando, criando, e aí nós vamos precisar de mais do senhor, deputado Coronel Henrique, da Assembleia também, para que a gente possa criar uma lei mineira que possa realmente definir de forma clara, efetiva, a questão da aquicultura e pesca do Estado de Minas Gerais. Eu acredito que, com isso, bem definido, aí entrar tudo, a questão da regularização, a questão da produção, a questão da comercialização, da tributação, com certeza nós vamos conseguir avançar muito, porque aí o que é lei, é lei. não se questiona. Então, é isso e dizer que a secretaria está à total disposição dessa casa, dos parceiros, dos piscicultores, dos pescadores, a qualquer questão que precisar. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Frederico. Algumas anotações aqui já foram feitas por mim e pelo nosso secretário. Certamente, esse momento do diálogo é muito importante. E vamos debater aí até o final. Passo agora a palavra ao senhor Leandro Carmo Guimarães, gerente de proteção à fauna aquática e pesta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando, nessa ocasião, o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Certamente, Leandro, nessas questões da nossa agropecuária, ganha sempre muito destaque à questão ambiental. Nós temos consciência e ciência que a política atual da SEMAD é justamente essa viabilização, essa, não vou dizer flexibilização, mas esse entendimento da importância de nós agilizarmos a nossa cadeia produtiva, inclusive sinalizando com alinhamento com o nosso governo federal. Muito obrigado pela presença, você tem a palavra. Muito obrigado a todos. Nós ficamos muito satisfeitos com esse convite, porque a missão do Sistema Estadual de Meio Ambiente é exatamente conservar o ecossistema, a diversidade biológica e compatibilizar prosperidade econômica e manutenção da base de recursos, inclusive para que as futuras gerações também possam prosperar. No que diz respeito à pesca e aquicultura, o sistema atua, a Secretaria de Meio Ambiente atua no licenciamento e nos atos autores ativos, o Instituto Estadual de Florestas atua na conservação da biodiversidade aquática e da sua biomassa e do estoque pesqueiro, disciplina, inclusive, as atividades de pesca para fins de conservação ambiental e do estoque pesqueiro em Minas Gerais. Atualmente, o IEF tem três grandes projetos em diferentes estados de andamento que têm grande interface, grande rebate na questão da pesca. Nós temos o projeto Áreas Prioritárias, estratégias para a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas de Minas Gerais, que está identificando os corpos d'água e seus trechos e também as áreas terrestres mais relevantes para a conservação da diversidade biológica aquática e para a oferta hídrica, a quantidade e qualidade do recurso hídrico, da qual a viscosidade dos rios também depende. Ele está em desenvolvimento e ficará pronto no próximo semestre. Nós teremos momentos de participação também do setor pesqueiro nessas discussões, com certeza. Nós pretendemos atualizar a lista de espécies ameaçadas de extinção, tanto terrestre quanto aquática, no ano que vem. Estamos providenciando os processos para isso. E, por fim, é uma prioridade assumida pelo governador, Romeu Zema, conseguir até 2022 estabelecer um zoneamento pesqueiro para as principais bacias de Minas Gerais, o que traria, então, uma revisão normativa geral e mais robusta para garantir a reposição do estoque. Nós estamos enfrentando um problema de declínio da diversidade biológica, declínio da viscosidade, principalmente das espécies nativas e das espécies mais nobres. em Minas Gerais. E precisamos fazer frente a isso. Então, a ideia para o zoneamento pesqueiro é que a gente consiga alavancar os estudos necessários criticamente de estatística pesqueira, porque a estatística pesqueira continental é muito deficiente e é muito difícil de fazer, de conduzir os estudos, mas nós temos essa ambição. estudos ecológicos e de conservação de hábitos e das espécies e estudos de caracterização da cadeia da pesca que possam orientar, inclusive, as atividades de extensão rural e extensão ambiental. E falando da pesca propriamente. E trabalhar também com turismo pesqueiro, etc. E nós esperamos conseguir chegar lá até 2022. É uma prioridade do governo também a aceleração dos atos autorizativos para a outorga e para a supressão de vegetação, incluindo intervenções em APP, que são dois atos autorizativos que têm grande impacto na questão da aquicultura, tanques cavados principalmente. E isso faz parte do programa atual. São exatamente os dois atos autorizativos cuja agilização é prioritária em Minas Gerais hoje. É isso. Estou à disposição para esse diálogo. Muito obrigado. Leandro, certamente eu considero sempre que a presença das autoridades do meio ambiente no ambiente da nossa agropecuária é sempre uma oportunidade uma via de mão dupla. De conhecer melhor a realidade do nosso produtor na ponta da linha e também que o nosso produtor entenda a importância do trabalho da preservação do nosso meio ambiente pensando justamente nos nossos filhos e nos nossos netos. Passo agora a palavra ao professor Carlos Augusto Gomes Leal coordenador do curso de aquacultura da Universidade Federal de Minas Gerais e com o professor eu procurei dar essa dinâmica após o professor nós vamos passar para efetivamente os nossos representantes da produção que é o Leonardo e o Alisson muito obrigado pela presença prezado professor e colega médico veterinário formado lá na nossa Universidade Federal de Lavras é um prazer eu sou produto e filho da UFMG da nossa escola de veterinário e fico muito feliz de ver contextualizado aqui nessa comissão hoje a importância desse curso que eu vi nascer lá na UFMG das ideias e saber que essa demanda será absorvida pelo nosso setor produtivo da aquicultura em Minas Gerais muito obrigado pela presença o senhor tem a palavra boa tarde boa tarde a todos primeiramente agradecer o convite especialmente ao deputado coronel Henrique por nos chamar para conversar um pouquinho sobre essa área que é diretamente a nossa área de atuação lá na UFMG queria cumprimentar os demais membros da mesa agradecer as suas falas que falam que são muito bem recebidas e agradecer os presentes primeiramente falar um pouquinho do nosso do nosso trabalho do nosso background da UFMG a UFMG acho que todos conhecem a Universidade Federal de Minas Gerais nós estamos lotados numa escola de veterinária que é a segunda escola de veterinária mais antiga do país então essa escola foi inovadora no fomento da produção agropecuária nacional desde os idos do desenvolvimento do agronegócio brasileiro e 2009 ela lançou um novo ramo de formação de discentes que seriam os discentes formados em aquacultura visando já atender essa demanda estratégica que não é nacional é uma demanda estratégica mundial nós somos um player ainda não muito consolidado a nível mundial mas seremos e temos tudo para ser existem alguns dados da OCDE que demonstram que na China até 2030 300 milhões de pessoas vão sair da subalimentação da alimentação de subsistência para uma alimentação rica em proteína a China a partir de 2025 não consegue mais produzir o pescado que ela consome quem vai vender para a China espera-se que sejamos nós para isso nós temos que estar preparados fazer o nosso dever de casa o que a gente já busca fazer tanto a nível de setor produtivo como a nível de pesquisa como a nível de desenvolvimento local então essa área é uma área estratégica e a universidade viu como área estratégica então a partir de 2009 foi montado um curso de bacharelado em aquacultura onde são formados engenheiros de aquacultura que são profissionais especializados no lido e no trato com a produção de animais aquáticos especificamente na universidade nós trabalhamos em três pontos principais que é a premissa de uma universidade nós trabalhamos com a parte de formação de pessoas tanto a nível de graduação como a nível de pós-graduação e a UFMG tem cursos de excelência que a gente tem uma qualificação nacional que chama um índice da CAPES nós temos os cursos que são CAPES 7 que é o maior nível para pós-graduação nós temos a parte de pesquisa que essa sim é uma coisa que também está dentro do nosso DNA só que eu acho que a gente pode colaborar mais com o setor produtivo e o setor produtivo pode colaborar mais conosco no Brasil nós temos um não digo que é um mau costume mas um hábito de sempre a pesquisa ser muito fomentada pelo governo e pelo universo público para atender muitas vezes o setor privado nós temos que tentar mudar um pouquinho isso e tentar que o setor privado consiga também auxiliar o setor público ou utilizar todo esse portfólio do setor público que já existe para resolver os seus problemas nós não vamos ser diferentes do resto do mundo no resto do mundo é assim e ainda mais nessa época de crise a gente não pode nós da universidade nós não estamos choramingando nós estamos correndo atrás porque ficar choramingando a gente não sai da neutralidade e uma terceira ação que nós fazemos no FMG são as atividades de extensão extensão é a gente ter contato direto com os produtores isso é uma coisa que a gente faz bastante mas temos feito mais para fora do estado do que para dentro do estado então nós temos que melhorar essa interlocução porque nós temos todo um capital intelectual um background de formação um background de profissionais que está disponível e os próprios produtores do estado não usam não usam porque não sabem que eu acho que é um problema que hoje se discute a universidade não fala o que ela faz o que ela tem se ela não fala não tem como as pessoas saberem então isso que nós estamos fomentando então na parte de extensão nós temos uma interação muito grande com produtores de todo o Brasil inclusive do estado me chama a atenção que nós temos apesar de estar em uma proximidade nós temos muito mais interação com produtores no sul de Minas do que em Três Marias que está muito próximo a nós então é uma forma que a gente tem que estreitar essas relações e o setor privado e as pessoas utilizarem a estrutura pública que já existe que é a universidade então a minha participação aqui é para fomentar isso também deixar as portas abertas e a gente criar um canal de interlocução como a gente participa dos três elos da cadeia de formação de conhecimento tanto a parte de extensão como a parte de ensino que são os nossos egressos que estão no campo e a parte de pesquisa que a gente busca resolver os problemas do campo nós temos uma percepção de alguns pontos críticos na psicultura do estado em conversa com produtores em conversas na universidade nós não estamos mas estamos diretamente na ponta porque muitas vezes os problemas eles têm que ser parcialmente resolvidos com a nossa colaboração então dentro da nossa visão como academia como contato na parte de psicultura no estado eu acho que ainda nós temos nós estamos engatinhando num planejamento estratégico do que a gente quer para a psicultura no estado o que a gente quer ser o que a gente vai ser como que a gente vai fazer para chegar nesse mote nós temos uma produção de 30 mil toneladas só uma cooperativa no Paranata produzindo 35 existe uma empresa em São Paulo com o capital suíço que ele tem otorga para produzir 100 mil toneladas então nós temos todo um estado com um potencial fantástico com uma capacidade produtiva com uma capacidade humana com uma capacidade ambiental para e nós não temos um planejamento estratégico então eu acho que é isso que nós setor público setor produtivo as sociedades do terceiro setor nós temos que fazer um planejamento estratégico para o estado para ver o que a gente tem o que a gente pode melhorar e o que a gente quer ser no futuro e para isso eu acho que nós temos algumas situações que são de curtíssimo prazo algumas situações que são de médio prazo e algumas situações que são de longo prazo a principal situação que eu vejo e isso a gente fala com um certo conhecimento de causa que nós temos muitos egressos da escola e nas maiores empresas do Brasil hoje em todas as maiores empresas nós temos pelo menos um egresso quando a gente compara as produções fora do estado com as do estado a gente verifica claramente uma perda de competitividade na produção do estado e não porque a gente não sabe produzir a nível zootécnico a nível zootécnico nós produzimos bem a capacidade é boa os animais desempenham bem nós temos uma qualidade de produto boa hoje por exemplo no interior de São Paulo na região de Campinas na região de Ribeirão Preto na região de Franca os comerciantes preferem o filé produzido em Furnas do que produzido em Santa Fé do Sul que é um grande polo produtor no Brasil porque a qualidade existe só que nós estamos perdendo competitividade por outras questões alheias da produção que é o dever de casa do produtor então isso que eu acho que no planejamento estratégico o estado tem que sanar por exemplo alguns problemas vai ser falado aqui então não vou ser redundante sobre o licenciamento ambiental o licenciamento ambiental por si ele já é um problema mas ele gera uma insegurança jurídica que empresas não vêm pra cá se as empresas não vêm pra cá num primeiro momento o produtor acredita que é bom ah não eu não tenho competidor só que isso gera um agravo bastante interessante nós não temos rede de insumo no estado nós não temos grande quantidade de fornecedor se nós não temos grande quantidade de fornecedor nós não temos competitividade nos insumos hoje por exemplo a ração mais comumente utilizada de 4 milímetros 32% ou 6 milímetros nós temos uma diferença de 15% da mesma ração que é vendida em São Paulo que é vendida pra cá então isso já gera pra nós uma capacidade competitiva menor porque nós vamos concorrer pelo mesmo público consumidor que São Paulo está vendendo peixe pra todo lado inclusive pra cá então se a gente não tratar essas questões eu acho que nós estamos perdendo competitividade a lei nós podemos melhorar a produtividade podemos isso não é a curtíssimo prazo a curtíssimo prazo a gente tenta equilibrar o que está sendo deficitário a ração é um ponto bastante interessante concordo com o Frederico que ele falou só que eu acho que trazer fomento de indústria pra cá é uma coisa a médio prazo uma indústria pra produção de ração a ração de peixe tem uma peculiaridade muito grande ela é uma ração que ela precisa de um equipamento ou de vários equipamentos porque a forma física dela é diferente uma ração uma fábrica hoje de nível multinacional ela fica por volta de 150 milhões de reais um investimento de 150 milhões de reais num setor que ainda está em crescimento numa situação crítica do país acredito que não não seja um horizonte de curto prazo das multinacionais que a gente conversa pra vir se instalar no estado mas por outro lado os maiores fornecedores que eu digo que com as fábricas mais modernas com pluralidade de tipos de ração estão em São Paulo e na hora que a ração vem de São Paulo pra cá ela paga 6,5% de CMS então nós estamos perdendo já 6,5% de largada então isso é uma coisa que o estado poderia tentar rever que na verdade parece uma desoneração tributária numa época de crise mas na verdade eu vejo como investimento tributário porque você torna o peixe mais competitivo você logra êxito na produção e você gira uma roda da economia então essa é um exemplo de coisas que eu acho que é uma coisa premente nós temos que ter condição de equilíbrio pra competir com quem está batendo a nossa porta quem está batendo a nossa porta os produtores de São Paulo os produtores da Bahia não vêm pra cá eles vão pro Ceará os produtores do Paraná estão produzindo pra todo lado então se a gente não ficar de olho neles eu acho que nós mesmo fazendo o nosso dever de casa o nosso futuro ele fica meio nebuloso eu tive em 2016 dando um curso pros gerentes e pros técnicos de uma cooperativa no Paraná em 2016 eles não tinham nada em 2017 eles tinham um frigorífico pra bater 100 mil peixes dia com capacidade de expansão pra 500 mil peixes dia hoje eles estão batendo 85 em um ano e meio com produção própria integrada eles estão com o custo de produção com planilhas verificadas de 3,20 então esse é o nosso competidor esse é o nosso competidor que está batendo a porta então é uma coisa que a gente tem que definir um planejamento estratégico pro Estado nós temos que fazer a nossa parte eu digo a nossa parte porque eu trabalho muito com os produtores e a gente auxilia muito os produtores pra tentar melhorar a eficiência desses produtores que a gente sempre pode melhorar na vida mas nós temos que ter uma colaboração o ICMS é um exemplo dessa colaboração que nós saímos perdendo já de largada de São Paulo temos fábricas no Estado temos mas elas não priorizam ração de peixe temos os pequenos produtores temos a barganha na compra de insumos não é muito grande então nós temos isso que eu acho que a curto prazo um dos desafios um outro desafio que eu acho que é bastante direto é a falta de informação na área de aquicultura isso eu falo tanto eu posso falar com certo uma certa experiência de causa porque eu sou médico veterinário eu me formei em 2007 tenho mestrado e doutorado na área eu não tive nenhuma disciplina de psicultura nenhuma então não é falta de profissional é falta de formação profissional na área e isso não vai mudar no curto prazo então nós como Estado nós teríamos que também tentar fomentar isso daí fomentar no sentido de que nós temos que tentar transferir o conhecimento que nós temos tanto para produtores como para técnicos tanto do setor público como do setor privado hoje um veterinário de agência de defesa ele chega para atender um caso de peixe ele não conhece peixe ele não sabe isso eu estou falando com realidade de causa nós estamos numa escola de veterinária que nós temos 800 alunos sai 120 por ano uma escola que é considerada a melhor escola de veterinária do Brasil e os veterinários não sabem não sabem eu falo isso posso falar com tranquilidade porque eu sou veterinário então eu tenho isso com como falar então eu acho que essa formação e capacitação é uma coisa que o estado pode colaborar também tentar solidificar a formação dos entes públicos dos entes privados nós temos uma capacidade humana nas universidades aqui no estado disponível Universidade de Viçosa Universidade de Lavras da sala UFMG que nós estamos aqui a porta e podemos melhorar essa interação com o produtor então se a gente conseguir tornar menos tornar mais competitiva a produção do estado melhorar a capacidade do produtor tanto no conhecimento no avanço no que ele pode para ele não comprar uma coisa bastante interessante para nós que às vezes a gente não tem que incentivar o produtor tem que se frear o produtor porque é coisa nova bonita que vai mudar a forma da roda rodar tem a todo momento mas às vezes não funciona então eu acho que é isso a importância da formação técnica que eu acho que carece no estado então dentro desse planejamento do estado nós temos que pensar o cenar por exemplo tem curso para tudo só não tem para a agricultura só não tem para a piscicultura então são coisas que estão à nossa disposição que a gente às vezes não utiliza então nós temos que tentar melhorar a competitividade melhorando esse ambiente de produção com esse equilíbrio fiscal que é uma coisa que eu acho que o senhor deputado aqui internamente pode avançar em algum sentido nós temos que ter uma paridade com os outros estados produtores nós podemos tentar fomentar essa formação técnica dos produtores Morada Nova está muito perto a nós aqui a UFMG Três Marias está muito perto até o Sul de Minas está perto o Triângulo está perto então nós temos um grande potencial e eu acho que se o Estado não crescer como um todo nós não viramos atrativo como negócio para o Brasil e para o mundo então nós temos que aumentar essa produção local para a gente conseguir e da nossa parte da academia a gente pensa nesse sentido sempre nos tornando disponíveis para auxiliar os produtores diretamente na extensão na confecção de um planejamento estratégico para o Estado o que a gente tem de problema definir o que a gente consegue avançar o que a gente consegue avançar a curto prazo a médio prazo o que está mais apertando o nosso calo porque se a gente não fizer outras empresas vão fazer e por último uma coisa que eu acho que é interessante nós temos eu costumo falar para os nossos alunos lá que a agricultura apesar de ser uma produção animal ela é mais parecida com a agricultura do que com o pecuário por quê? nós temos tantos fatores vetores não controláveis que influenciam o nosso dia a dia é qualidade da água é chuva é passarinho é reservatório é ruptura de barragem é mercado é vento é calor é frio então nós temos um grande número de intempéries que geram problemas muito particulares para cada região então nós temos que resolver isso de maneira muito particular mais ou menos que nem a agricultura fez no Brasil e a Embrapa teve um sucesso muito grande nisso daí fazer nós não conseguimos produzir uma soja que a gente produz no Mato Grosso e Minas Gerais são sojas diferentes mas ambas são produzidas no Brasil então nós temos especificidades locais que nós temos que fomentar a pesquisa local para desenvolver para entender e resolver os nossos problemas sempre pensando no objetivo final daquilo que não é uma publicação não é formação de alunos somente mas sim que o produtor produza e produz alimento que é uma coisa que é extremamente importante para movimentar a roda do Estado e dessa área de pesquisa eu gostaria de deixar aberto a UFMG nós estamos lá disponíveis para interação para parcerias nós temos várias formas de fazer assistência técnica extensão rural é uma das premissas da universidade o setor produtivo usa pouco a universidade nós temos hoje que ter 10% de toda a carga horária de graduação de todos os cursos da UFMG vinculados à extensão e extensão entende-se entre outras coisas a assistência aos produtores e uma coisa que a gente tenta desvincular um pouquinho de uma coisa que se criou no país é que trabalhar com o setor privado o ente público ele fica uma linha muito tênue entre a corrupção trabalhar com o setor privado não é ou não tem nenhum indício disso o nosso objetivo é servir de várias formas inclusive esse tipo de atividade que seria as atividades de extensão então nós estamos a UFMG está aberta para colaborar falo isso em nome da minha diretora da escola de veterinária professora Zélia em toda a comunidade universitária para tudo aquilo que precisarem e nós podemos nos aprofundar eu não sei qual vai ser a dinâmica aqui mas em cada um desses temas que a gente falou mais uma vez agradecer e falar com a UFMG na pessoa da escola de veterinária que falo por ela como coordenador de curso de aquacultura está aberta para colaborar com os produtores tanto na assistência técnica na parte de ensino assim como na parte de pesquisa muito obrigado muito obrigado professor brilhante explanação nessa tria de tão importância das nossas universidades do ensino da pesquisa e da extensão o senhor navegou uma pincelada em cada um desses aspectos mostrando a importância desse fórum da casa do povo em que que a universidade possa aparecer se apresentar e dialogar com a nossa cadeia produtiva agradeço mande um abraço para minha amiga professora Zélia e passo imediatamente a palavra antes do debate até esclarecendo ao professor que nós teremos mais dois palestrantes inscritos e após isso serão abertos para os debates e aí cada um pode se manifestar e questionar cada membro aqui da mesa então eu passo a palavra ao senhor Leonardo Romano que é empresário Leonardo agradeço a presença tenho certeza que como coordenador da Câmara Teca Setorial da Aquicultura na CEAPA vai fazer valer aqui talvez ficando por último mas não considerando menos importante mas justamente a dinâmica foi essa de esgotarmos os palestrantes técnicos para abrir e dar a voz para o senhor que representa aqui o setor que é o principal motivo como eu disse no início da realização dessa audiência e de todas as demais que serão realizadas nessa comissão fazendo valer justamente a voz a necessidade do nosso produtor rural que nós sabemos que são muitas mas que às vezes falta espaço e às vezes nós ficamos somente num discurso político e a dinâmica justamente foi de selecionar pessoas que efetivamente especificamente com os presentes também na plateia que nós possamos sair daqui com esse diálogo aberto com a universidade com a secretaria federal com a secretaria estadual e certos também de que eu me comprometo como presidente dessa comissão de facilitar o trâmite das necessidades da cadeia produtiva da agricultura muito obrigado a palavra do senhor boa tarde deputado coronel boa tarde a todos na mesa presentes a gente agradece a oportunidade né um momento muito rico para a gente e eu gostaria de começar dizendo o seguinte que sempre que há um evento dessa natureza nós renasce em nós a esperança de melhorar os dias para o segmento nós já passamos por tantas dificuldades e tivemos criamos tanta expectativa então às vezes a gente tem um momento até de desânimo né mas quando acontece um evento como esse eu acho que nós temos nos reanimar e ver que vale a pena lutar pelo segmento eu gostaria também de usar palavras que foram ditas aqui duas coisas que sempre são ditas com relação a agricultura em Minas Gerais uma que Minas é a caixa d'água do Brasil outra é do potencial o que acontece é o seguinte que a gente nunca vê isso se concretizar a gente fica assistindo aí outros estados o professor Carlos deu alguns exemplos trouxe alguns números mas a gente vê aí Tocantins Mato Grosso sem falar em Paraná em São Paulo muito na frente com políticas mais agressivas com com apoio e deslanchando aí na produção acuícola em Minas Gerais nós com essa caixa d'água patinando nos afogando nesse mundo de água então eu gostaria de renovar a esperança que nesse evento aqui a gente consiga iluminar as pessoas as entidades para que cada um cumpra o seu papel e quando a gente vê a representatividade aqui a gente percebe o seguinte tudo o que precisa acontecer em Minas é por entidades que estão aqui representadas não tem ninguém fora daqui é uma CEMAD é a CEAP é o MAPA é alguma coisa do poder legislativo somos nós produtores então por que que isso não acontece então fica esse desafio essa pergunta então eu gostaria eu preparei uma pequena apresentação aqui que eu queria colocar algumas coisas de demandas e desafios do setor para nortear a fala da gente alguma coisa que até foi dita eu quero reforçar então por favor então a primeira coisa é isso aí a gente fala-se de aquicultura aquicultura às vezes a gente vai ligar uma secretária atende falar agricultura porque é um termo que ainda não é muito conhecido então aquicultura é o que a gente usa mais o que caracteriza a aquicultura é justamente o cultivo de organismo que ocorre total ou parcialmente em meio aquático e o que é importante é uma atividade empresarial que envolve uma ampla cadeia de setores desde a levinagem a engorda o processamento a tecnologia o transporte embalagens rações assistência técnica então isso movimenta a economia então a gente gosta de enfatizar o seguinte faz parte da cadeia do agronegócio então tem que ser reconhecido e tem que ser ter a sua devida importância e ali alguns números da aquicultura em Minas Minas em tilapicultura seja em tanques redes que é a maior vocação de Minas justamente por causa dos reservatórios é o quarto do Brasil eu vou mostrar mais na frente alguns números então o seguinte sem esse sem grande esforço hoje nós somos quarto do Brasil uma coisa importante truticultura nós temos um representante aqui do segmento é uma área super importante com um enorme potencial por causa das características de algumas regiões de Minas mas para vocês terem uma ideia nós tínhamos uma situação brasileira de trutas que nem existe mais que ela se esvaneceu no tempo então precisa de um apoio para a gente aumentar essa produção para ser o primeiro com a produção pequena isso não satisfaz peixes ornamentais a gente tem uma região muito vocacionada para isso que é a região da zona da mata é o primeiro do Brasil mas a gente conversa com os produtores eles têm uma série de demandas de necessidades então é uma atividade que precisa ser apoiada e tem ranicultura que também tem algumas áreas fazendo e a gente não tem muitas em aquicultura são esses os principais os principais segmentos e aí eu queria colocar algumas coisas que a gente considera uns desafios sabe o primeiro é o seguinte que a atividade de aquicultura ainda é vista como ofensora ao meio ambiente especialmente a água a gente tem que quebrar esse paradigma é o seguinte porque a aquicultura ela usa água e ela não consome água então isso faz uma diferença enorme em relação a outros outros segmentos do negócio e aí a gente tem que provar que se trata de uma atividade de baixo impacto ambiental porque tem uma razão muito importante é uma atividade que existe autocontrole do uso de recursos hídricos que o agricultor que cuidar mal da água ou não cuidar da água é o que eu digo é um tiro no pé e ele vai perder vai ter problema de oxigênio ele vai ter um problema de sanitário toxidez na água então a gente gostaria que os órgãos ambientais tivessem essa visão e em Minas Gerais como a gente tem uma tradição muito grande em mineração parece que isso prevalece sabe assim na cabeça das pessoas ou falou que vai usar água eu tenho que ter cuidado então a gente gostaria que essa atividade ela fosse usada olhada com um cuidado especial bom aí agora eu vou registrar algumas demandas do setor que eu acho são importantes uma essa primeira aí é o seguinte mostra como até então o Estado cuidou da atividade aquícola porque a atividade de agricultura está ainda formalmente ligada ao IEF isso gera até uma brincadeira quando a gente conversa fora daqui as pessoas brincam em Minas peixe em árvore porque está ligado ao IEF quer dizer uma atividade produtiva a gente mostrou lá que é uma atividade econômica mas ligado ao IEF então nós conseguimos nessa reforma administrativa deputado está colocada uma emenda para transferir atividade para a CEAPA porque aí pode entrar Frederico em todo o programa Cristina da CEAPA a gente espera que isso passe que não haja que o governador sancione isso então vai ser um avanço isso para nós é uma mudança muito importante e eu gostaria até de aproveitar de registrar o apoio que a gente teve dessa casa na condição desse assunto a gente tivemos uma receptividade muito grande o deputado Antônio Arantes nos apoiou muito nisso e conseguimos colocar esse texto e aí vem doutor João Crescente o senhor citou aí esse é um problema seríssimo talvez seja um dos maiores entraves ao nosso crescimento é que a liberação das capacidades de suportes reservadas para parques aquícolos em Furnas e Três Marias aí deputado eu não sei se o senhor conhece esse assunto para ser bem rápido há muitos anos atrás se não me engano em 2013 o governo lançou uma licitação para parques aquícolas então foi feita a licitação e várias pessoas arremataram e adquiriram o direito de montar projetos nessas áreas dentro dos parques aquícolas por diversas razões isso nunca aconteceu e a Ana que é detentora que controla a capacidade de suporte ela reservou essa capacidade de suporte para esses parques aquícolas e isso tem um embrólio que nós nunca conseguimos resolver então foi dito aqui até da questão da capacidade técnica do governo dentro daquele espírito de renovar esperanças tanto dentro da CEAPA quanto dentro do mapa a gente percebe isso são pessoas que tem uma visão diferente pessoas que tem um discernimento e a gente acredita sabe doutor João Crescentes porque tem que ter um caminho jurídico para chegar nessas pessoas e falar você não vai querer não vão dar um prazo para a pessoa e a gente informalmente tem notícia que muita gente entrou nisso para especular que a pessoa nem sabe lá em Morada Nova tem uma história com um guarda do banco lá é detentor de uma área aquícola quer dizer se chegar nele e falar se dentro de tanto tempo você ocupa a área ou então você tem que desistir aqui tem que ter caminho para isso sabe e isso aí liberaria uma grande capacidade para resolver problemas de processos que estão sobrestados né aqui já foi dito também eu gostaria de reforçar a questão da importância da EMATER se envolver porque hoje a EMATER você fala em bovinicultura em café tem muitos especialistas não tem ninguém em aquicultura tá então acho que é importante e a EMATER tem uma capilaridade muito grande então ela pode ser um grande apoio para nós em todas as áreas né e aí vem um problema seríssimo né a questão da agilidade de tramitação dos processos de licenciamento infelizmente isso é um entrave tá eu me permito dar um exemplo do meu processo aqui viu Leandro eu tenho conversado lá o meu processo fez cinco anos que está tramitando em agosto do ano passado ele saiu da Supran foi para uma força tarefa lá na do IEF aí depois de algum tempo eu tentando falar com alguém para descobrir com quem estava aí eu tive a notícia não ele foi mandado para a Supran de Diamantina a gerente Diamantina levou um susto quando ela recebeu aqui lá conversei com ela teve toda boa vontade falou Leonardo eu não tenho menor ideia do que eu estou mexendo com o processo de silvicultura lá para final de abril eu vou ver eu te chamo faço uma reunião com você para entender isso aí eu respeitei o tempo dela agora no início de maio fiz um e-mail para ela como está o processo ela falou foi devolvido para a diretoria do IEF aí eu fiz contato foi devolvido agora para a secretaria de junta da CEMAD poxa isso aí assim é uma coisa que não tem o menor cabimento e agora isso acaba desestimulando hoje nós temos uma situação que a maioria dos empreendedores estão aí na ilegalidade porque a pessoa tem um exemplo desse qual a motivação que ele vai ter para procurar uma regularização então esse é um ponto crucial e aí emendando com isso aí nós conseguimos através da Câmara Teca com o apoio da CEAP e da CEMAD em 2016 um convênio que era para treinar as equipes das nove Suprãs e os técnicos da EMATER para nivelar o entendimento porque esse era outro problema a gente viu que as Suprãs cada um tinha um entendimento então se você levar um processo para Divinópolis ele tinha um tratamento se levava para a Suprãs Central tinha outro tratamento então foi feito um nivelamento e para em seguida se fazer um mutirão de regularização ia na ponta no campo chamar os empreendedores para fazer a regularização isso nessa mudança de governo aí esse processo paralisou mas nós estamos contando com o apoio do Frederico agora para a gente voltar a todo vapor nisso aí que vai ser muito importante e está dentro daquilo que eu falei é uma ação que depende de nós não precisa ir longe de terceiros não e uma outra coisa também já foi dita aqui o professor Carlos falou um pouco da questão de pesquisas a gente precisa que a PAMIG atenda faça pesquisa mais voltada para aplicação sabe ouvindo o segmento a gente vê muita pesquisa que às vezes ela é concebida no gabinete e a gente às vezes com demandas práticas lá para então eu acho que tem que ter essa aproximação uma questão de programa de sanidade aquícola que eu acho que envolve muito o IMA também mas dentro da PAMIG da EMATER isso aí já foi falado a política de incentivo à implementação isso tem que ter cuidado em como fazer uma outra coisa sabe que eu acho que seria muito importante porque foi feito eu não me lembro se é uma uma DN que documento foi na CEMAD que abriu a possibilidade de municipalizar o licenciamento ambiental mas aí tem um problema o seguinte muitas vezes as prefeituras não tem gente qualificada para isso tem alguma dificuldade mas acho que tinha que ter um estímulo e um apoio a isso porque isso representaria uma 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 possibilidade de agilizar os processos e aí vem o Frederico citou aqui deputado a lei mineira de agricultura esse aí é um problema que nós temos quando a gente pega um processo de licenciamento a gente verifica o seguinte que os técnicos da Supran e a gente tem que entender isso eles ficam buscando onde que se aplica cada situação e aí o que eu falei acaba tendo um rigor que às vezes é desnecessário eu falo o seguinte nós não queremos nenhum benefício nenhum privilégio mas nós queremos um tratamento justo então essa lei mineira é o seguinte nós já essa lei já está aqui na casa já tem uma sugestão nossa nós como câmara técnica trouxemos um texto e a gente gostaria de que esse assunto tramitasse aqui eu não parece se não me engano o deputado Alencar que entrou com o projeto já tem um relator porque me fugiu o nome aqui não sei se o Júlio lembra o nome dele você lembra o nome do relator que está com a lei mineira de agricultura mas isso aí então viu deputado esse é um assunto que assim que dá para a gente tratar logo e a gente fica vendo o seguinte toda hora sai na imprensa Tocantins soltou uma lei Goiás soltou uma lei e nós estamos ficando para trás nisso aí é uma lei que regulamente e dê norte para todo mundo linhas de crédito do BMG aí vem uma dificuldade como a gente não consegue se regularizar ou você chega no estabelecimento bancário ou você não tem condição então fica um círculo vicioso aí mas de toda forma o seguinte não há tradição de linha de crédito para agricultura a agricultura não consta no portfólio das entidades bancárias a gente lá na nossa região tem o Cicobi que é tido como um banco do produtor você conversa sobre agricultura e o pessoal ah não isso aí não está na carteira não aí vem uma coisa sabe eu não a gente está tratando disso com o IMA é aquelas coisas de burocracia o GTA é o guia de transporte que hoje imagina o seguinte onde que estão os empreendimentos aquícolas eles estão nas represas em lugares muitas vezes com dificuldade de um acesso então é o seguinte o empreendedor tem que sair lá do local dele e ir no município onde tem um IMA para emitir uma GTA sabe e tem gente que tira peixe duas, três vezes por dia assim é uma loucura então a gente sabe que tem alguns segmentos que já tem GTA eletrônica então por que não estender isso sabe sobre esse assunto nós já estamos em tratativos com o IMA a gente deve ter uma reunião lá segunda-feira e dentro daquilo que eu falei de esperança a gente espera ter a sensibilidade o Frederico vai nos apoiar nisso aí para conseguir esse avanço o mapa está cobrando a GTA e pouquíssima gente emite GTA hoje pouquíssima gente então a gente tem que ver o pessoal de ornamental tem uma dificuldade enorme tem que viajar rasguido para ir puxa é um negócio assim surreal surreal vocês tem essa dificuldade também então é o que eu falei é uma coisa que depende só de nós e aí doutor João Crescente vem uma polêmica que é a história do GTA para peixes mortos isso é muito polêmico tecnicamente é muito difícil um peixe que recebeu uma insensibilização e teve um choque térmico adequado ele chegar vivo ao frigorífico agora a gente tem notícias eu faço contato com o pessoal da CNA que tem uma exigência internacional por causa de rastreabilidade do peixe então o que a gente pleiteia é o seguinte pegaram a GTA como o que é mais fácil vão criar um outro instrumento de repente para fazer essa rastreabilidade então de repente não é a melhor solução a gente não quer dizer se não vai fazer mas tem que dar uma estudada nisso se a gente tem a GTA eletrônica é lógico que tudo isso facilita aí tem outras demandas isso já foi dito aqui aquela questão de rações de a gente ter equiparação avicultura a isenção de CMS na energia elétrica o diferimento do CMS e sobre isso a gente tem eu queria ressaltar que a gente tem tido um apoio muito grande da FAENG o Alisson está aqui o nosso representante na Câmara Técnica o doutor Francisco que é o jurídico da FAENG tem nos apoiado e a secretária numa reunião que nós tivemos com ela outro dia ela disse que tem uma orientação do governador que tudo que tiver de benefício em algum estado para se trazer um estudo e mostrar para que a gente também adote isso então isso eu acho que é importante bom ali é um quadro que mostra a produção de tilápia Minas foi a quarta nesse ano de 2018 esse é um quadro da Peixe BR 31.500 olha lá Paraná 123.000 com tanques cavados não é professor Carlos tudo isso quase tudo em tanques cavados então imagina com a quantidade de água que nós temos como que a gente pode ficar São Paulo tem Santa Fé do Sul que já está com a capacidade de suporte esgotada acredito que não aumente muito pelo menos lá mas tem Santa Catarina tem Bahia até não sei esse dado como é que é de onde que é isso mas vamos lá faz favor bom aqui eu queria só mostrar a questão da capacidade de suporte tem uma capacidade de suporte original isso foi está registrado que era 55 mil toneladas para Três Marias e 79 mil para Furnas e aí porque essa capacidade de suporte isso é uma outra coisa que aí eu acho que esse foge do nosso âmbito aqui meu doutor João Crescente mas eu acho que o mapa pode nos ajudar nisso eu já estive pessoalmente na ANA a ANA tem uma fórmula um modelo técnico lá para calcular a capacidade de suporte mas os próprios técnicos da ANA acham que há um rigor muito grande nisso eles falam em ocupar 1% da área da represa o Frederico trouxe uma área que a gente não ocupa nem assim é desprezível o que se ocupa hoje então tem que se perguntar será que não há um rigor técnico muito grande nessa questão da capacidade de suporte só que aí o seguinte piorou ainda aí Furnas a ANA passou de 79 para 22 mil a alegação que eu tive é o seguinte que havia um compromisso de um monitoramento da qualidade da água no tempo do MPA ainda que isso não foi feito então por questão de segurança ela reduziu a capacidade de suporte então assim são números muito pequenos uma capacidade muito pequena quando se vê a imensidão de água então que caixa d'água é essa aí para que serve essa caixa d'água a outra é de Três Marias foi para menos de 15 mil toneladas de capacidade de suporte foi mostrado aqui que hoje morada nova produz 10 mil então como é que nós vamos nos expandir aí o professor Carlos estava falando que atratividade que a gente tem para alguém se estabelecer aqui olha e fala não tem jeito de conseguir outorga então só um ponto sabe que a gente precisa de realmente eu queria terminar com duas frases ali isso é do Peter Drucker em 99 ele fala que agricultura e não internet representa mais promissora oportunidade de investimento do século 21 e uma outra da revista The Economist agricultura um dos negócios que mais crescem no mundo é destinada por 20% das necessidades humanas de proteína em 2050 porque peixe é um alimento saudável fácil de criar que tem uma produtividade muito grande você ocupa proporcionalmente uma área muito menor do que outros animais a questão de impacto ambiental é muito menor então quer dizer está aí depende de nós formarmos esforços para conseguir transformar isso em realidade muito obrigado muito obrigado Leonardo empolgante a sua apresentação justamente quando o senhor identificou que nós conseguimos reunir nessa comissão e nessa audiência pública os atores capazes de pelo menos iniciar e como o senhor disse alavancar a todo vapor trazer novamente a esperança de um novo momento e de um novo marco para a nossa agricultura muito obrigado pelas palavras passo agora as palavras para o Alisson Lara Fonseca analista de agronegócio da Câmara Teca Setorial de Aquacultura do Conselho Estadual de Política da nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais novamente parabenizo o Alisson como zootecnista pelo dia desse nosso profissional tão importante para a nossa agropecuária para o nosso agronegócio em Minas Gerais e no Brasil parceiros dentro do mesmo conselho o Conselho Regional de Medicina Veterinária que também regulamenta a zootecnia agradeço a sua presença Alisson e a palavra é sua muito obrigado obrigado deputado primeiramente gostaria de trazer o abraço do nosso presidente doutor Roberto Simões que não pôde estar aqui hoje mas vim representá-lo como o braço do produtor que nós estamos na Federação e há muito tempo né Leonardo empenhados aí em alavancar a agricultura no Estado já foram ditos aqui os desafios às oportunidades tão claras eu acho que para todos o tamanho do trabalho que a gente tem para casa desde da fala do professor Carlos que ele falou a desorganização né passa por nós é o dever de casa da gente nos organizarmos é o SENAR que é o nosso braço de capacitação você falou que foi claro aí na sua fala de treinamentos e cursos né nós temos alguns treinamentos né tilápia principalmente tanque rede escavado e boas práticas estamos entrando este ano aí na assistência técnica gerencial e contamos com o seu conhecimento vasto conhecimento na questão sanitária e levar o que há de mais moderno para esses técnicos que estarão a campo a gente poderia estar somando e fomentando em conjunto que esse gargalo acontece lá na ponta essa desorganização então a premissa desse que a gente denomina a TEG assistência técnica gerencial passa pela organização nesses polos produtivos no triângulo sul de minas e no centro do estado mediante esses pontos que foram tratados deputado acho que a retomada dessa PL Leonardo que a gente pode estar construindo várias mãos e cabeças pensantes que aqui estão rasguido é um dos vamos falar baluartes do setor a gente não pode deixar de citá-lo que ele tem um vasto conhecimento uma vida na agricultura aqui em Minas Gerais principalmente e pode trazer muito e agregar para a gente a gente trabalhou muito o Júlio nos guiou nessa PL do queijo mineiro que a gente falta ser só regulamentada mas foi um avanço foi vários anos que a gente batalhou dentro dessa casa com muitas audiências públicas com muitos produtores e não foi fácil então eu acho que com nossos staffs que estão aqui a gente pode construir uma lei também para a agricultura e com as portas abertas que o coronel nos cedeu hoje aqui essa oportunidade acho que a gente dentro da Câmara Técnica também Cristina a gente pode acho que esse planejamento estratégico do professor citou que a gente pode construir médio os objetivos a médio principalmente médio e longo prazo no curto a gente já sabe quais já colocamos para o secretariado né Leonardo naquela reunião extraordinária que a gente teve eu só meramente gostaria de agradecer a oportunidade da gente expor os gargalos desafios que nós estamos passando a gente teve no início da semana passada mais no final pessoal os piscicultores na região de Furnas teve uma mortalidade altíssima na região não sabem da qualidade da água que eles estão produzindo foi uma descarga que teve por alguma região ali de Alfenas então isso é o setor produtivo está a mercer hoje o descaso entre parênteses aí das entidades que competem fiscalizar não só o setor produtivo mas o que tange quem está beneficiando ou prejudicando o setor naquelas regiões já foi falado também a gente teve a oportunidade de estar em Capitólio onde há uma organização de produtores mas eles estavam com dificuldade de colocar a sua produção no mercado devido à falta de competitividade que foi falado aí alto custo diferenciamento na tributação a gente já colocou isso para o secretário para a secretária para ela levar essa mensagem ao governador e já colocamos isso também numa visita que ela esteve na federação as questões de oportunidade de a gente alavancar a aquicultura no estado a gente tem trabalhado com o SEBRAE no que tange o encadeamento produtivo não só dentro da porteira ou dentro dos tanques em redes mas trabalhar com os produtores a questão de colocar seus produtos na mesa do consumidor na questão de agregar valor e trabalhar o encadeamento como um todo tendo em vista que a gente está começando essa organização com os produtores dentro do ATG que o SENAR está disponibilizando nesses polos produtivos e por último só reforçar essa intercooperação das entidades que nós poderíamos no que tange o setor produtivo buscar a academia o Edgar que é o nosso parceiro o Marco Túlio também sempre que a gente solicita eles estão sempre apóstopas nos orientar nos projetos já que a gente está falando em planejamento estratégico a gente não pode querer algo diferente se a gente não tiver um planejamento de onde a gente quer chegar com essa aquicultura sabemos dos gargalos mas aonde galgaram esses degraus contar com o apoio do senhor e dos parceiros que estão no legislativo para a gente de repente dentro desse projeto de repente colocar esse planejamento esse projeto plano setorial que a gente pode construir dentro da Câmara Técnica da CEAPA que a gente participa e todos os elos estão ali dentro pode sair um fruto muito vindouro e deixar aqui um abraço individual a todos da mesa do nosso presidente e agradecer pessoalmente o senhor pela oportunidade muito obrigado Alisson tenho certeza e aqui eu já faço uma consideração a respeito da lei mineira da agricultura ela realmente ela está na comissão de construção e justiça o relator é o deputado Charles Santos e após aqui a continuidade dos trabalhos nós vamos verificar e agilizar o trâmite já tive algumas informações que é uma lei bastante detalhada até com aspecto de regulamento e nós vamos verificar junto a casa uma maneira de agilizá-la até no sentido de que a lei acabe por não engessar a produção e sim seja um fator que facilite porque na na confecção de leis nós temos que pensar nessas duas vertentes podemos criar algo que ingesse e não é esse o objetivo dessa casa após os os palestrantes inscritos nós temos aqui nove nove inscritos para perguntas e considerações eu tenho que fazer algumas considerações a respeito do tempo para permitir que todos falem eu vou solicitar os senhores que aí utilizem no máximo três minutos prefeito aqui de morada nova eu venho do exército lá no exército três minutos nós são três minutos eu prometo eu prometo ser um pouco mais flexível aqui mas é justamente para que nós essa oportunidade seja expandida para todos que pacientemente nos escutaram e abrir a oportunidade de algum questionamento e até de alguma consideração então o primeiro inscrito é o senhor João Mauro Mendes gerente de produtos das trutas é prezado João Mauro eu eu falo que de truta eu conheço um pouco da gastronomia porque eu durante 23 anos da minha vida eu servi na academia militar das agulhas negras lá em Resende ao lado de Penedo ao lado de Mauá tinha oportunidade não só de visitar a produção mas especialmente na gastronomia daquela região e realmente a nossa Serra da Mantiqueira tem um potencial enorme nesse sentido agradeço a presença e o senhor tem aí três minutos muito obrigado bom boa tarde a todos eu que agradeço poder estar aqui e ser ouvido inicialmente só posso dizer que fiquei muito feliz com tudo que eu escutei aqui na verdade quase que todos os pontos que eu tinha anotado foram colocados então eu vou me concentrar no nosso problema específico que é a questão de outorgas as outorgas normalmente são concedidas de uma maneira as outorgas normalmente são concedidas de uma maneira com uma vazão que muitas vezes não satisfaz a necessidade do cultivo isso leva a gente a ter uma série de medidas adicionais como por exemplo a instalação de aeradores e alguns manejos para que o peixe possa sobreviver a truta ela essencialmente necessita de oxigênio 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 é a única coisa que ela consome da água e pela característica dos cursos da água da Serra da Mantiqueira isso é recuperado muito rapidamente depois da devolução nossos sistemas eles são sempre em reiçoes então a água passa pelos tanques é tratada devolvida 100% limpa até onde eu tenho conhecimento a nossa empresa é a única que possui sistema de filtro rotativo para purificação da água são retirados os resíduos e isso é um sistema já utilizado em países produtores como Dinamarca Canadá Noruega inclusive lá isso é exigência primordial para que se faça o cultivo da truta então a nossa nosso principal entrave tem sido essa questão da vazão otorgada esse é o nosso principal problema com relação a criação de trutas o Brasil como já foi dito é o primeiro desculpa Minas Gerais é o primeiro produtor de trutas do Brasil o Brasil hoje é o terceiro consumidor mundial de salmão e a truta ela é um um salmonídeo nós temos a oportunidade de colocar no mercado a truta salmonada que não perde em nada para o salmão ela é também um salmonídeo e temos a dificuldade na produção de peixes maiores justamente por conta do espaço e da vazão tivemos um estudo desenvolvido na empresa tratando da endogamia para que a gente pudesse produzir melhores peixes evitar o problema de cruzamento entre irmãos e conseguimos depois de um longo estudo uma longa um longo trabalho com o mapa trazer ovos fertilizados dos Estados Unidos para que pudéssemos produzir as trutas salmonadas e com isso passamos por alguns problemas como por exemplo a questão das análises laboratoriais que passou pelo Aquacen hoje já é um laboratório que não está cadastrado no sistema para fazer a análise dos ovos passamos agora recentemente um pedido de importação e vamos ter que mandar os ovos para os Estados Unidos para fazer essas análises porque o Brasil não dispõe nesse momento das análises aqui e outros problemas que já passamos como por exemplo a questão da ração vamos buscar em São Paulo porque não conseguimos uma ração melhor aqui em Minas compramos sim de fornecedores em Minas mas não conseguimos negociação para produzir uma ração de melhor qualidade temos uma grande oportunidade na mão que é essa exploração do mercado de truta salmonada Brasil hoje importa 120 mil toneladas de salmão do Chile salmão mais fresco que chega no país chega com 15 dias e nós temos ali na Serra da Mantiqueira a possibilidade de abastecer não só São Paulo como outros estados com um peixe fresco de excelente qualidade a truta salmonada para se ter uma ideia você não distingue ela do salmão apenas na visualização que ela é mais magra mas o sabor é idêntico a qualidade é idêntica e diante de todos esses entraves que foram discutidos aqui que foram falados a gente fica de mãos atadas para que possa fazer um crescimento um desenvolvimento da atividade com melhores resultados então temos problema com GTA não temos como emitir essa GTA não existe cursos para GTA temos que deslocar ir até a sede do IMA temos esse problema de ração temos um problema com legislação a empresa tem cinco fazendas uma delas em São Paulo foi a última a ser ocupada foi a primeira que saiu o licenciamento ambiental por conta de São Paulo ter um decreto já estabelecido aprovando a aquicultura então acho que esses exemplos vão de encontro a tudo que foi falado aqui a ideia nossa a sugestão melhor dizendo seria talvez não sei se uma comissão mais adequada mas desenvolver algum estudo que pudesse melhorar essa questão das nossas outorgas nós somos vistos por exemplo diferente do pessoal da tilápia que cria com tanques submersos em reservatórios e nós temos que fazer todo o tratamento da água fazemos e mesmo assim não podemos usar uma quantidade de água do curso da água satisfatória para que possa atender a demanda de toda a produção então basicamente é isso nós somos a única empresa de trutas no Brasil para possuir o CIF a segunda da América Latina em tamanho e temos uma oportunidade muito grande aí nas mãos mas estamos travados por conta de todos esses assuntos que já foram ditos aqui e o nosso desejo é que possamos transpor essa dificuldade por exemplo vendo a produção praticamente toda em São Paulo não consigo trazer para cá por uma série de coisas logística o custo de tudo que eu tenho que fazer o transporte de peixes é dentro de tanques com oxigênio não posso trazer o peixe abatido como foi colocado aqui então tem uma série de detalhes que seguram a produção e que fazem com que a gente não tenha um melhor crescimento muito obrigado João certamente a voz da truta com toda essa particularidade frente especialmente a tilápia já deve ter sido anotada aqui pelo Frederico tenho certeza que após essa audiência esperamos que esses entraves sejam uma oportunidade de alavancamento a palavra agora de Alisson de Faria Braga presidente da associação de piscicultores alevinocultores e beneficiadores de pescado boa tarde deputado coronel Henrique muito obrigado pela presença Alisson três minutos eu agradeço o convite de estar participando dessa reunião eu também faço parte da fama técnica da agricultura do estado de Minas Gerais e vejo com satisfação muito grande essa iniciativa de vossa excelência endosso tudo que foi dito mas vou me ater às questões práticas hoje produzir peixe em Minas Gerais é desestimulante culpa do estado a academia fez a parte dela grandes pioneiros na lervinocultura em Minas Gerais dentre eles o Marco Túlio está aqui que é sócio proprietário da Multifício em Morada Nova de Minas fez a parte dele nós produtores desbravadores em Morada Nova eu sou um belo exemplo disso comecei produzindo 3 mil quilos de tilápia por mês hoje eu produzo em torno de 200 toneladas e isso tudo deputado buscando me legalizar me licenciar levando multas e estou na clandestinidade na ilegalidade então infelizmente o governo incentivou Morada Nova a tornar um polo de piscicultura João Crescêncio sabe bem disso já estive em Brasília com João Crescêncio junto com o prefeito olímpico já estivemos na ANA e as coisas não resolve foi em 2017 2017 nessa casa a pedido nosso deputado Alencar da Silveira junto com o presidente da comissão de agricultura Carlos Arantes realizamos uma audiência pública mais de 80 piscicultores de Furnas Morada Nova todas as regiões do estado foi protocolado em julho de 2017 um projeto de lei de nossa iniciativa de nossa sugestão pelo deputado muito baseado na lei paulista de agricultura que tinha acabado de ser sancionada o projeto praticamente não andou nessa casa mas isso deputado de nada adianta se não tiver vontade política política de governo para o setor e isso a gente sente que está acontecendo neste momento só esperamos que não seja um fogo de palha que as coisas realmente dê fluidez porque o nosso setor ele é pujante nós temos tecnologia nós temos capacidade produtiva nós temos competitividade no mercado apesar de tudo está aqui acabo de receber um whatsapp de um colega tocantiza datado dia 10 isenção de cms para produção de peixe nós temos que ter agilidade no mercado Minas sempre o Xará Alisson da Faeng Minas sempre foi vanguarda no agronegócio e na questão da agricultura nós estamos ficando para trás dos cinco maiores produtores de pescado do Brasil Rondônia em primeiro lugar Paraná São Paulo Mato Grosso e Tocantins todos já tem uma legislação perfeita em perfeito funcionamento e nós estamos parados no tempo então não dá mais para continuar deputado eu tomei uma multa de 35 mil reais eu gero emprego eu emito nota fiscal Morada Nova hoje tem todos os elos da cadeia produtiva Morada Nova hoje tem dois grandes produtores de alevinos Morada Nova tem em torno de 35 produtores de pescados Morada Nova tem quatro figoríficos com selo seja CIF seja IMA Morada Nova já tem duas graxarias que aproveita o resíduo do pescado Morada Nova tem um pequeno produtor de ração que sou eu que produz a própria ração as finais para o meu pescado então o que mais que falta João Crescêncio sem autorga não anda o processo está errado em Três Marias nós tivemos uma reunião da Câmara Técnica eu fui até de certa forma deslegante porque é desgastante deputado produzir trabalhar querer produzir com dignidade com honestidade nós não temos acesso a banco a crédito porque nós não temos licença ambiental aí o que acontece em Minas não anda o processo porque precisa da autorga aí Brasília a Ana não dá autorga porque já estão reservadas as autorgas por parque aquícolas que não produz um quilo tilápio deputado esses 14 mil quilos 10 mil quilos que o Morada Nova produz e que coloca o Estado nessa posição de destaque em tilápia todo mundo praticamente 99% na ilegalidade a coisa não funciona é o Estado que está falhando deputado não somos nós nós queremos trabalhar essa semana está aí o prefeito aqui é fiscalização do IME Morada Nova outra hora é fiscalização da polícia ambiental é fiscalização em cima da gente nós somos caçados pior do que bandido porque nosso caso está fácil nós estamos lá nós estamos residentes fácil de sermos notificados queremos participar eu participo de várias reuniões seja em Brasília mas o Estado está falhando e o que a gente espera deputado e torço muito para que Vossa Excelência nessa comissão com essa bela iniciativa dê agilidade e fluidez desse processo nós não suportamos mais esse esse entrave para atividade e muito muito não desenvolve muito professor é por isso capacidade produtiva nós temos essa semana só para exemplificar eu tive uma grande eu vendo peixe para Recife saiu peixe de Morada Nova para Recife essa semana eu vendo para São Paulo é vendido no Rio de Janeiro no Cease do Rio Minas o Cease aqui não vende peixe na pedra olha para você ver eu vendo peixe para Goiás nós exportamos peixe e tudo produzindo sem licença ambiental sem ter autórga e uma sugestão para encerrar que eu queria dar a Vossa Excelência que me parece que São Paulo foi muito penoso a implantação da Lei Paulista da Aquicultura e lá por fim o governador Geraldo Alckmin em comum acordo fez a lei por decreto lei então eu sugiro que talvez Leonardo seja levado uma ideia para o governador com uma forma de agilizar esse projeto que está aqui na Assembleia porque tem que passar para comissões essas questões se o governador sensibilizasse é por isso que eu digo gente isso tem que ser política de governo prioridade de governo se não falar que não adianta ficou engavetado desde 2017 nós estamos nessa luta quantas reuniões e audiências que nós já participamos Leonardo então esse é o exemplo de um produtor que sabe o que é produzir tilápia competitiva para o Brasil todo oxalá para o exterior esse é um apelo que a gente faz e fico sinceramente andei hoje deputado vim e vou voltar 600 quilômetros para participar dessa honrosa reunião que a sua excelência me convidou muito obrigado muito obrigado Alisson tenha certeza eu tenho dito que Minas Gerais tem pressa o Brasil tem pressa o nosso setor produtivo mais pressa ainda eu costumo dizer que eu trago não um pouco mas eu trago muito da minha formação como coronel do exército durante 28 anos no exército lá as missões são dadas e as missões são cumpridas e não foi à toa que a aquicultura veio como primeira audiência pública do setor produtivo nessa comissão justamente por entender desse potencial estratégico que o nosso professor citou e todos os demais integrantes da mesa mas principalmente por ter a certeza absoluta que produtores como o senhor estão carentes de uma atividade firme do estado e aqui eu fico muito feliz de ver representantes dos setores produtivos e como já foi dito aqui todos responsáveis pelas mudanças estão aqui o Alisson disse bem que precisamos também olhar para dentro ver onde falhamos aqui no dever de casa eu me considero já responsável pelas cobranças que o senhor impôs aqui apesar de completar 100 dias de mandato eu tenho certeza absoluta que essa aspiração do senhor já é passada para mim como responsabilidade minha a partir do momento que eu sou presidente dessa comissão e tenho outorgado pelo povo de Minas Gerais esse mandato de deputado estadual para representar representar cada um representar cada produtor rural do estado de Minas que é o responsável não só em Minas mas no Brasil por manter esse país pujante e após as suas palavras eu abro agora a palavra para o nosso prefeito de morada nova de Minas que certamente muito tem a nos enriquecer como um líder do executivo municipal nós somos 853 municípios em Minas Gerais e cada município desse o nosso cearense João Crescêncio tem a certeza absoluta que Minas Gerais é sempre será o coração do agronegócio no Brasil com a palavra apresado prefeito muito obrigado pela presença muito obrigado por ter reservado o dia de hoje para vir à Assembleia Legislativa participar conosco a palavra do senhor deputado coronel Henrique em nome do qual cumprimento toda a mesa cumprimento os demais participantes muito politica aqui coronel muito bem recebido por todos por todos eu sempre falo se tem um problema mas primeiramente tem que existir boa vontade de todos nós e havendo boa vontade e união e parceria esses problemas serão solucionados e eu fico muito satisfeito de saber e participar de morada nova hoje é o município mais produtivo de tilapa em tanque e rede do estado de minas gerais não só o alice como muitos e eu tenho certeza deputado que o senhor diante dessa comissão como presidente o senhor vai fazer muito pela classe por toda minas gerais queria aproveitar também convidar o senhor o senhor conhecer morada nova a realidade a gente quando informa qualquer questão você tem uma ideia quando você vê a realidade a verdade com os próprios olhos você tem outra noção então hoje aqui eu volto para morada nova muito feliz esperançoso tanto eu como o presidente da câmara o Dinei como o Alisson o presidente dos piscicultores eles vão passar essas informações dessa audiência aqui hoje e repito foi muito proveitosa e esperançosa e eu tenho certeza que nós haveríamos de colher bons frutos de tudo que foi dito aqui hoje muito obrigado por todos e eu pediria para me retirar porque eu tenho um compromisso se não convido lá na audiência lá no Mineirão agora então eu pediria a minha retirada sabe gente muito obrigado prefeito as palavras do senhor e já fica registrado o convite e vamos buscar um local na agenda porque eu também tenho um pouco de obsessão por ir ao local a gente tem que ir lá conhecer morada nova tem que saber a realidade do local e fica todos convidados para conhecer morada agradeço tem o Rasgueta que conhece o Jairamani que conhece também sabe o Valtinho já conhece os nossos problemas de perto lá sabe muito obrigado pelo convite o senhor cumpra lá o seu compromisso de assinar o convênio que morada nova está ansiosa por essas notícias que o senhor vai levar lá para lá amanhã obrigado dá licença agora passo a palavra com muita satisfação tive o prazer de conhecê-lo no dia de hoje e eu vou me permitir doutor José Eduardo Aracena Rasguido fazer uso aqui de uma expressão usada pelo nosso colega Alisson um baluarte com tanto tempo de trabalho dentro da Embrapa da EMATER nessa breve conversa que nós tivemos aqui das experiências do seu país da Bolívia e toda a sua experiência como técnico como médico veterinário formado lá na minha querida Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro universidade lá no quilômetro 47 em que eu tive a oportunidade de realizar o meu doutorado lá na Rural do Rio fico muito feliz e informo aos demais presentes que a nossa audiência já um prestígio está sendo transmitida ao vivo para todo o estado de Minas Gerais pela TV Assembleia o senhor pode fazer uso da palavra a palavra do senhor muito obrigado pela presença boa tarde deputado coronel Henrique agradeço pelo convite para estar essa tarde de trabalho aqui participando de todos os setores que foram que fizeram sua apresentação para mim realmente é uma honra estar aqui hoje e ver esses setores e também ver a palavra ouvir a palavra de um presidente de uma associação de piscicultores de Morada Nova onde a gente iniciou nos idos de 2001 que nós tivemos a honra de colocar os primeiros tanques rede naquela represa junto com nossos companheiros da Codevasf e ver esse município hoje ser o segundo maior produtor de peixe em tanque rede do Brasil apesar da ilegalidade mas nós temos a força do mineiro que levou a essa situação nós temos na truticultura apesar de todas as dificuldades que nosso companheiro aqui mostrou se eles que são a maior empresa de truta do Brasil tem essas dificuldades imagina os outros companheiros pequenos produtores de truta na Serra da Mantiqueira nós temos um potencial enorme dentro das limitações climáticas do Brasil que é um país tropical mas nós temos nós estamos trabalhando 20% da capacidade produtiva segundo estudos que nós temos do que seria possível produzir na Serra da Mantiqueira nós temos uma série de outras dificuldades inclusive eu comentava para ele o mercado está aberto quanto de truta que nós importamos todo ano do Chile do Peru e eu estou trabalhando mais recentemente no meu país também e nós estamos preparando uma produção específica de truta boliviana para ser exportada para o Brasil porque o mercado existe então assim como nós estamos gastando mais de um bilhão de reais comprando peixes de outros países gerando emprego em outros países e não aqui no Brasil e não em Minas Gerais então coronel nós precisamos muito somar essas forças de todos os setores que estiveram apresentando suas apresentações aqui e levar esse estado a outra posição nós temos condição de continuar sendo os maiores produtores de truta do Brasil mas em outro patamar assim como nós somos os maiores criadores de peixe ornamental do Brasil só Deus sabe quantos criadores pequenos criadores que são na zona da mata gostariam de contar com o apoio do governo para ter outra outra apresentação nos seus produtos deles quase todos eles também trabalhando com empenho com dedicação mas em legalidade não porque eles querem mas porque não lhes é dada a oportunidade de se legalizar não podem se beneficiar com as vantagens creditícias que tem hoje que o governo apresenta porque também não estão legalizados então a presença do João Crescento aqui para nós hoje é para ele levar essa mensagem que está ouvindo aqui do do criador assim como no setor das trutas também foi colocado nós temos o clamor da turma dos peixes ornamentais assim como nós temos o clamor da turma da pesca que não está conseguindo mais sobreviver da pesca nós temos belos exemplos de pescadores se transformando em criadores de peixe nós vamos ter no início do mês que vem um belo exemplo disso lá na divisa com a Bahia lá em Nanuque a colônia de lá tendo a oportunidade de produzir peixe mas cadê a legalidade para eles que é um um entrave então para mim que eu trabalhei 40 anos na extensão rural divulgando esse trabalho por mais de 700 municípios do estado fica triste e penoso chegar e ver essa situação difícil eu me sinto culpado do Alisson e a turma de lá de morada estar sofrendo querendo crescer e sendo impedido e a população o consumidor pagando por um peixe gerando emprego em outros países e nós com esse potencial todos em poder utilizar é um absurdo nós temos que ser mais práticos somar essas forças e realmente mudar essa situação felizmente eu estava já num desânimo muito grande mas comecei falei assim vamos fazer a última tentativa semana passada eu tive uma reunião com o secretário de meio ambiente com um empresário que quer ajudar os pequenos produtores da zona da mata e o processo tramita há mais de 10 anos e não conseguimos implantar mas o secretário nos deu uma esperança de que agora sim agora vai e por isso inclusive hoje eu tinha que estar lá no estado de São Paulo onde eu passo vergonha porque o estado de São Paulo está crescendo toda a uma velocidade fantástica enquanto nós lá em Morada Nova e tantas represas nós estamos trabalhando com tanques de mil quilos de peixe cada tanque São Paulo está trabalhando com tanques de 50 mil e agora vai trabalhar com tanques de 90 mil quilos de peixe porque que eles podem crescer e nós não podemos crescer coronel nós precisamos somar nossas forças e nós contamos com esse apoio eu estou indo deixei de ir hoje nesse evento motivado por essa reunião com o secretário que nos deu uma possibilidade de poder crescer deixei de ir e foi muito proveitoso essa tarde fico muito satisfeito de ouvir tudo o que eu vi aqui e vejo que nós vamos tomar outro rumo mas amanhã eu estarei lá em São Paulo para ver realmente como conseguir trazer esse crescimento que eles estão tendo para o nosso estado é minha última tentativa depois de 40 anos de trabalho não é possível que vão ver tudo isso daí perdido nós temos que levantar conto com seu apoio coronel obrigado muito obrigado doutor as palavras do senhor servem de ânimo e e simplesmente reforçam a responsabilidade que eu sei ao ocupar uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa de Minas agradeço muito a experiência do senhor o passado e principalmente essa vibração essa vibração de soldado de alguém que lutou e continua ainda lutando pela nossa agricultura pela nossa atividade junto aos produtores do estado muito obrigado passo agora a palavra ao senhor Valtim Quintino da Rocha presidente da Federação dos Pescadores de Minas Gerais lá de Três Marias doutor Rasguido vamos fazer valer agora a voz também dos nossos pescadores lá de Três Marias a palavra é sua Valtim muito obrigado pela presença boa tarde a todos quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os companheiros quero cumprimentar o nosso companheiro João Crescente que é nosso meu companheiro de luta há muitos anos não é João nós já tivemos momentos bons momentos difíceis mas nós estamos juntos aí cada dia pensando que melhormente nós vamos conseguir mais uma vitória para os nossos trabalhadores da pesca inclusive fiquei muito contente com a palestra de todos inclusive nosso nobre deputado nós em Minas Gerais eu sempre falo isso eu sou diretor da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores do Brasil Minas Gerais sempre nós tivemos muita dificuldade até fiquei contente com o meu companheiro ali como é que é o teu nome? Frederico dizendo que fazer uma lei específica para pesca e aquicultura isso é o nosso pedido aqui nessa casa há muitos anos mas nós queremos que façam a lei com a nossa participação que podemos ser beneficiados com a lei que nós estamos cansados de toda a lei que sai hoje no Brasil tanto para pesca quanto para aquicultura nós somos a base que temos prejudicado nós temos uma grande dificuldade da comercialização eu posso dizer isso que eu tenho uma peixaria em Três Marias alguns companheiros sabem a dificuldade hoje da comercialização do pescado em Minas Gerais primeiro a líquida é muito caro o imposto é muito caro e a maioria das pessoas trabalha na ilegalidade por motivo da dificuldade que nós temos hoje nós não temos condição de colocar o nosso peixe é igual o companheiro o Alas falou no SEASA numa feira uma feira livre da cidade hoje é tanta burocracia que tem exigido da saúde e o pescador ele não tem condição de beneficiar o peixe fazer um frigorífico ele tem que comercializar o seu pescado e talvez hoje não apareça o pescado comercializado da pesca artesanal por motivo da fiscalização sanitária que nos atrapalha o nosso trabalho são vendidos escondidamente não tem hoje não tem peixe eu desconcordo de vossa excelência que tem muito peixe em Minas Gerais nós estamos uma pesca rica eu digo isso que hoje eu digo não tem nenhum trabalhador da pesca que ganha um salário mínimo na pesca um trabalhador que ganha um salário mínimo por semana na pesca isso é um trabalho que nós temos que fazer escondido justamente pela dificuldade que nós temos de comercializar hoje nós precisamos do apoio do governo estou muito contente com vossa excelência deputado pelo esse apoio para ir dar para a pesca e agricultura que hoje é um setor que está crescendo eu fiz uma conta sempre tem dito em alguma audiência pública que hoje nós da maior emprego em Minas Gerais são da pesca e agricultura em desde que o peixe sai vão começar da fábrica de ração até do garçom que leva o peixe na mesa e nós temos um produto hoje que deveria ser mais julgado na imprensa mas comercializado hoje é muito escondido isso digamos que não apresenta isso na imprensa que o peixe hoje é o melhor alimento para nós isso o setor da pesca e da agricultura perde muito com isso com essa falta dessa divulgação temos que divulgar mais o peixe nós fizemos aqui o João Cacenso lembra que o Ministério da Pesca fez a semana do peixe lembra né companheiro isso até foi fruto do trabalho dele nós vemos como foi o desenvolvimento do comércio do peixe na semana do peixe no mês de agosto vendemos mais peixe que na semana santa que é tradicional na semana santa o consumo do peixe fizemos a semana do peixe no mês de agosto depois não setembro eu tenho dificuldade de lembrar foi a época que nós mais vendemos peixe desvaziamos o estoque tivemos um grande sucesso nós precisamos mais de apoio do nosso governo de Minas aonde eu tenho eu sempre falo no meu discurso eu tenho orgulho de ser mineiro mas a gente encontra muita dificuldade no nosso estado para nós dar continuidade no nosso trabalho hoje eu digo assim você vai nas escolas pergunta o menino da escola sobre matar o peixe praticamente todo mundo é contra matar o peixe contra o trabalho e aonde hoje eu tenho orgulho de representar os companheiros são trabalhadores honestos dignos e vivem do suor do seu próprio rosto na pesca em Minas Gerais e te peço ajuda nós nesse trabalho vamos fazer um projeto de lei depois eu preciso conversar com vossa excelência nós sentarmos vamos trabalhar junto nossa opção hoje é ajudar Minas Gerais a crescer todos nós produtores nosso objetivo que nosso estado cresce todos nós temos orgulho de ser mineiro e vamos sair na frente no nosso estado comendo mais peixe vendendo mais peixe produzindo mais peixe que é o estado que tem muita água e tem muitas pessoas que tem coragem de investir na produção do peixe nós temos muito empreendedor na área do peixe e precisa de apoio nós precisamos também que barateie o imposto a líquida do peixe é muito cara eu falo isso que hoje estou tendo muita dificuldade na comercialização do peixe por causa do imposto antes que eu coloquei uma margem maior nós temos a concorrência o peixe que vem de outro estado vem do Brasil chega vem do Brasil de outros países muito mais barato que o peixe que chega em Minas Gerais nós pegamos eu tenho uma peixaria busco peixe em todos os estados talvez nós consiga o peixe a metade do preço em outros estados para trazer para Minas Gerais do que consumir o peixe por a questão do valor e que nós estamos tendo na produção e na pesca do peixe hoje em Minas Gerais nós precisava de ver se conseguia hoje em outros estados nós temos aí o rote do petróleo para trabalhar com peixe tem um grande desconto no rote do petróleo não sei se for excelência sabe disso e Minas Gerais nós não temos apoio de ninguém entendeu nós estamos nós estamos aqui com essa expectativa de sair melhor nós fizemos audiência pública eu sei que meu tempo já está esgotado nós fizemos audiência pública nessa casa onde eu trouxe mais de 5 mil trabalhadores pedindo apoio do governador pediu a secretaria de pesca aqui em Minas Gerais para a gente começar a trabalhar com essas coisas andavam criaram a diretoria de pesca aonde colocaram pessoas que não nos trabalhou no nosso favor eu falei outro dia numa discussão lutei trabalhei construí uma casa e pus para o meu adversário morar eu queria que vossa excelência olhasse com carinho essa diretoria de pesca colocasse pessoas que tenham condição de trabalhar ao favor da pesca e aquicultura no nosso estado de Minas Gerais que Deus abençoe a todos muito obrigado Baltin pelo seu relato pelas suas aflições estaremos atentos e essa audiência pública é o primeiro passo para isso passo a palavra agora ao doutor Marco Túlio Diniz Peixoto da Câmara Técnica de Aquicultura da CEAPA colega médico veterinário peço ao Marco Túlio que se atenha ao tempo que nós temos aqui um tempo limite de 3 minutos muito obrigado pela sua presença a palavra é sua boa tarde a todos vou me ater da listinha que eu fiz aqui eu acho que acredito que foi foi bem definido quais são os pontos quais são os gargalos que nós temos aqui no estado então vamos focar então nos problemas não adianta a gente sabe já está bem definido e então a gente prefere conversar um pouquinho sobre os potenciais que nós temos aqui no estado então a gente fica muito feliz acredito que a responsabilidade do deputado está muito hoje foi revigorado essa nossa vontade de e acreditar que temos condições de continuar na atividade eu como mineiro sempre a gente tem uma noção a gente a gente comecei minha atividade profissional em 99 e o Minas Gerais chegou a exportar tilapia para o Ceará então ou seja esse potencial tem o professor Carlos conhece hoje a gente tem uma empresa que é uma das melhores do Brasil em relação a tecnologia sozinhos então com pouca ajuda o Alisson também conhece em que nós estamos também trabalhando com vários problemas há quatro anos esperando uma licença que a gente não pode nem aumentar a produção e esses gargalos vão somando e ao mesmo tempo a gente vê que o professor Carlos sabe a gente está exportando técnicos para Bolívia técnicos formados aqui no FMG projetos novos de irrigação a gente sabe que Minas Gerais o Brasil de acordo com o relatório da Ana o maior consumo de água é irrigação o segundo é evaporação então um potencial muito grande de irrigação em Minas Gerais a gente está com um projeto inclusive com um aluno hoje formado na UFMG então o potencial de Minas Gerais é muito grande e em todos os aspectos como o Alisson mesmo frisou estamos preparados e chegamos na nossa maturidade nossa maioridade que hoje temos condições de falar nós produzimos peixe não é mais uma questão de temos o potencial vai ser o potencial hoje produzimos e agora não temos mais tempo para ver o que ficou para trás a falta de planejamento então pedimos que esse apoio esse que acredito aqui conhecendo agora o deputado aqui hoje acredito que já informou e mostrou para a gente essa firmeza esse compromisso então nos revigoramos em relação a essas possibilidades para a gente alavancar que Minas Gerais já foi na vanguarda da aquacultura e a gente tem nada a perder nós temos todo o potencial então vamos seguir em frente agora com o apoio aqui dessa casa e fazer a coisa acontecer obrigado pela oportunidade muito obrigado Marco Túlio passo a palavra agora para o Vanildo Ribeiro Paiva gestor ambiental da SEMAD para as suas considerações muito obrigado pela presença Vanildo gostaria de agradecer o convite em nome do subsecretário de regularização ambiental e do Brando Neto a participação dessa audiência pública do coronel Henrique eu sou zootecnista né colegas de alguns da casa formado em Viçosa também fiz mestrado também na instituição de Viçosa e hoje desde 2014 atuo na Secretaria de Meio Ambiente então eu vou colocar aqui como eu trabalho na área de regularização ambiental algumas informações né talvez alguns já sabem outros só mesmo outros ainda talvez não mas para esclarecer sobre algumas ações que a SEMAD tem feito no sentido de modernizar né e aumentar a eficiência e a acessibilidade do licenciamento ambiental então em 2017 foi aprovada a deliberação normativa 217 de 2017 que substituiu a deliberação normativa de 74 foi um trabalho de vários anos né na instituição no órgão e essa deliberação normativa ela trouxe uma uma melhoria muito grande né tanto na modernização quanto na eficiência de atuação e análise dos processos né então um dos casos permitiu que a licença de operação estendesse para 10 anos né que a licença de operação era de 8 anos passou a ser 10 anos e principalmente possibilitou implementar o licenciamento ambiental simplificado né que hoje o licenciamento ambiental simplificado que entrou em vigor também é que essa deliberação normativa entrou em vigor em março de 2018 e junto com ela passou a funcionar um sistema de requerimento de licenciamento ambiental então esse sistema de requerimento o empreendedor ele pode fazer o requerimento via internet na própria casa dele né do licenciamento ambiental sem precisar de enfrentar filas por exemplo para ir para a Supran no balcão da Supran né então pelo sistema de requerimento de licenciamento ambiental ele consegue fazer o requerimento da licença ambiental e no caso do licenciamento ambiental simplificado que tem duas modalidades uma modalidade de cadastro e uma modalidade de licenciamento ambiental com a apresentação de relatório ambiental simplificado no caso da agricultura né se o empreendimento enquadrado em classe 2 que é pequeno porte e não tiver incidência de critério locacional ele ele pode ele pode fazer o licenciamento através do licenciamento ambiental simplificado modalidade de cadastro que ele consegue fazer todo o procedimento via sistema de requerimento de licenciamento ambiental então aproximadamente de se tudo estivesse certinho nos documentos que ele ia apresentar em torno de 15 dias ele consegue obter a licença ambiental dele na modalidade de cadastro a partir do momento que ele efetivar o requerimento e nas outras modalidades do LAS RAS ou LAC 1 no caso para agricultura classe 3 e classe 4 é necessário formalizar os documentos no balcão da Supran mas esse sistema de requerimento ele está em fase de evolução e no segundo semestre desse ano está previsto de implantar a fase 2 desse sistema de requerimento de licenciamento ambiental de forma que vai ser possível fazer o requerimento e também protocolar todos os documentos via sistema online sendo que o empreendedor para todas as fases de requerimento não vai precisar de protocolar os documentos no balcão da Supran então isso melhora muito a acessibilidade do empreendedor ao requerimento do licenciamento ambiental o outro ponto que eu queria colocar é em relação da aprovação da deliberação normativa 213 de 2017 que ela permitiu que os municípios possam licenciar atividades de impacto local são atividades consideradas de impacto local então a agricultura é uma atividade considerada de impacto local e para empreendimentos de classe até quatro é possível que o município possa fazer o licenciamento ambiental é claro que como disse o Leonardo Romano o município precisa ter uma estrutura um corpo técnico um conselho para fazer deliberar essas licenças ambientais mas atualmente mais de 50 municípios no estado de Minas Gerais já aderiram ao licenciamento ambiental municipal e isso tem melhorar é um processo de descentralização do licenciamento ambiental e permite aumentar a eficiência nessa análise dos processos um outro ponto que eu queria considerar é colocar aqui em relação para aumentar a segurança talvez técnica e jurídica em relação aos procedimentos tem sido publicado no site da SEMAD todas as orientações e instruções normativas que são aplicadas a todos os empreendimentos essas orientações normativas elas são para orientação tanto dos técnicos mas também servem para os empreendedores consultarem essas informações e saber porque que os técnicos estão cobrando determinados documentos para concluir a análise do processo então todo esse trabalho é uma evolução atendendo realmente aos produtores aos empreendedores e a SEMAD ela tem ela cumpriu junto com o governador uma meta de redução do passivo de licenciamento ambiental a partir de 2017 o próprio Germano fala muito sobre isso que o passivo de licenciamento ambiental ele veio crescendo ano a ano desde a criação da Supran que foi em 2006 e somente em 2017 que esse passivo zerou o número de processos que entrou foi igual ao número de processos que saiu e a partir de 2017 esse passivo veio reduzindo está reduzindo e a meta que a SEMAD ela assumiu junto com o governador é que esse passivo de licenciamento ambiental de autórgas ele seja zerado até o final do governo do do governo atual então eu queria colocar essas informações de forma a informar do esforço que a SEMAD está fazendo no sentido da melhoria na eficiência do licenciamento ambiental na melhoria na acessibilidade do licenciamento e eu como zootecnista eu sei da dificuldade que os produtores têm na produção agropecuária então eu agradeço muito o espaço eu agradeço o espaço dado para você por essas considerações obrigado muito obrigado Vanildo pelas informações passo a palavra ao meu prezado amigo senhor Geraldo Magela da Silva analista institucional pode aberto geraldo Magela analista institucional do nosso sindicato e organização das cooperativas do estado de Minas Gerais agradeço a sua presença solicito atenção ao tempo três minutos Geraldo muito obrigado pela sua presença boa tarde a todos e na pessoa do nosso querido amigo deputado coronel Henrique saúdo a toda mesa a todos os participantes aqui colegas de todas as entidades deputado e senhores é importante esse tema e a Osseng agradece pelo convite o presidente o deputado porque de fato nós temos uma atenção muito especial ao segmento haja vista a nossa participação no projeto de morada nova onde participamos juntamente lá apoiando a nossa cooperativa Copeste lá de morada nova junto com a prefeitura com a Emater com a Faeng com o Sebrae onde nós temos é isso que quero ressaltar aqui o papel do cooperativismo nesse processo onde nós temos tanto a cooperativa dos psicultores de morada nova e região que é a Copeste e também a nossa cooperativa Cicobi Aracop que participa ativamente no projeto apoiando as atividades e não quero ser repetitivo mas apenas para ressaltar e exemplificar aqui dentro da temática da audiência pública dos entraves das dificuldades porque eu particularmente tenho me envolvido institucionalmente diretamente com essa questão quando me foi trazida as demandas e os problemas ocorridos lá na nossa morada nova município pelo qual eu tenho um carinho profundo por laços de família e amizade há mais de 40 anos então eu fiquei muito sensibilizado quando tomei consciência desse problema da dificuldade que os nossos amigos psicultores estão enfrentando lá na região em virtude principalmente da questão da outorga a outorga é um entrave sério e fiz contato diretamente a época com a secretaria da pesca lá no ministério quando ainda estava no governo temer no ministério ligada se não me engano a casa civil e a época tivemos toda a atenção da secretaria temos a agradecer a pronta a resposta fizemos contato com a própria Ana também no sentido de analisar os entraves e as dificuldades específicas da competência de cada organismo envolvido com a temática inclusive também com a Cotevasf em virtude da gestão de todo o leito do nosso Rio de Integração Nacional que é o Rio São Francisco e com a Emater e quando a gente conversa eu particularmente trouxe a minha essa competência de dialogar com essas instituições deputado eu quero aqui fazer esse relato que eu acho que pode ser contributivo a grande dificuldade exatamente porque isso está tão disseminado em termos de não há uma política uniformizada como muito bem colocou o nosso secretário adjunto da visão do próprio governo federal dos entraves das dificuldades das proposições agora no sentido de soluções que realmente esse assunto ele está extremamente diluído então a questão da política estadual da elaboração de uma lei específica de apoio e incentivo indiscutivelmente será uma grande contribuição no sentido de nós buscarmos uma uniformidade qual é a dificuldade hoje que nós que vemos por exemplo a questão creditícia como foi colocado aqui o nosso sistema sicob poderia dar uma contribuição enorme no ponto de vista dos financiamentos porque considerando em termos de volume de recursos aplicados esses recursos comparados com outros aplicados aos segmentos do agronegócio são indiscutivelmente muito inferiores por um lado pode se parecer não menosprezando mas pelo contrário são é muito possível termos alocação de recursos produtivos de financiamento com muito mais facilidade se não tivermos um entrave básico para isso que chama-se licença ambiental a licença ambiental talvez seja hoje o maior entrave para essa questão essa é a dificuldade viu Romano da questão do sicob não estar podendo por exemplo ofertar linhas de crédito com incentivos com taxas inclusive mais competitivas porque o sistema sicob das cooperativas de crédito hoje ele é deputado é agente financeiro do BNDES e do PDMG ou seja ele pode levar ao produtor com muito mais facilidade com muito mais simplicidade os recursos de linhas incentivadas mas o entrave é que as exigibilidades do ponto de vista de documentação é é que dificultam a disponibilidade dos recursos para o financiamento da atividade produtiva então esse é um aspecto outro aspecto que o sistema cooperativista pode contribuir e muito e nós estamos muito atentos é no sentido de contribuir com a organicidade dos piscicultores no sentido de facilitar se organizarem para não só a comercialização mas para a compra de insumos para o desenvolvimento da assistência técnica adequada então o cooperativismo pode ser um instrumento e já está sendo em alguns casos específicos um instrumento muito importante de apoio ao desenvolvimento dessa cadeia por isso nós estamos desenvolvendo um projeto piloto lá de Morada Nova o SENG está inserido diretamente junto com todos esses parceiros para desenvolvimento desse polo que as experiências com certeza lá no polo de Morada Nova vão contribuir muito para nos ajudar em outras regiões do estado do ponto de vista da oportunidade da vivência não só dos aspectos das dificuldades e dos entraves mas também das potencialidades que podem surgir a partir dessa intercooperação de diversos órgãos e entidades para o desenvolvimento da cadeia então é muito mais para fazer esse relato aqui dizer que é o SENG que está à disposição inclusive da federação dos pescadores e piscicultores para que a gente possa inclusive organizar cooperativas de piscicultores e pescadores em outras regiões do estado porque em Minas Gerais tem pouquíssimas cooperativas pouquíssimas e isso talvez seja um grande dificultador do desenvolvimento da cadeia porque o piscicultor isoladamente coincidentemente eu sou irmão de piscicultor e tenho vários parentes da minha família na cadeia da piscicultura não de tanque e rede mas de tanque escavado então assim eu conheço um pouquinho do problema e sou filho de pescador a grande dificuldade nossa talvez em Minas seja mais de organicidade do ponto de vista de facilitar inclusive o apoio e o incentivo o que não falta em diversos outros estados eu tenho viajado pelo Brasil visto como que isso se desenvolve em outras regiões do país então por isso eu acho que nós podemos junto com a FAENG junto com a CEAPA que está a secretária indiscutivelmente tem uma visão totalmente focada em apoiar essa atividade e que via de regra é uma atividade de pequenos piscicultores pequenos produtores que só se viabilizará indiscutivelmente se estiverem organizados de uma forma que facilite e o cooperativismo é um instrumento importante que pode dar uma resposta uma contribuição então estamos à disposição ao SEM que se coloca inteiramente à disposição da comissão de todos os parceiros aqui para juntos construirmos aí essa nova realidade e transformarmos o Minas no principal produtor de peixes e pescados do Brasil muito obrigado Geraldo mais uma vez participando aqui das nossas audiências públicas sempre contribuindo agora vamos abrir a palavra para o nosso último inscrito nós completamos aqui três horas de audiência pública sou Raimundo Ferreira psicultor a palavra do senhor microfone só pode vir aqui para frente boa tarde a todos boa tarde meu novo deputado coronel Henrique muito agradeço agradeço muito aqui essa oportunidade de hoje que esta casa realmente com a porta mais uma vez aberta para nós já estivemos várias vezes nesta casa realmente discutindo em pescaria hoje nós estamos aqui discutindo pesca agriculturas e que eu quero dizer realmente já me intercederam que na realidade realmente da outorga na minha região de Três Marias vários piscicultores realmente quando a gente fala um jogador saiu do cenário ele pendurou chuteiros ele pendurou os tanques então isso para nós o que? uma tristeza foi quando na realidade começaram em Morada Nova fazendo realmente a polícia ambiental fazendo o trabalho dela notificando e multando aos piscicultores por causa realmente do autóctono igual o Alisson falou ali multa de 35 mil reais e teve várias outras multas altas então esses piscicultores quando viu esse acontecimento realmente começaram a sair de cena isso para nós é muito triste porque o que que acontece há um incentivo do governo para você iniciar e daí a pouco você vê realmente vem também do próprio governo um sistema para parar o Aris até complementando aqui a fala do Aris o que que estava após a multa o que que eles disseram para você para fazer um projeto um tempo de ajustamento de conduta com um cronograma de desativação da atividade agora o que nós podemos fazer praticamente hoje um projeto acima de 2 milhões de reais para fazer uma desativação de um projeto dessa natureza onde ele emprega 120 funcionários daí para mais não é o Aris? então a gente essa dificuldade e nessa oportunidade hoje dessa audiência pública o que a gente precisaria aqui realmente né saiu com a certeza da onde a gente vai realmente essa autoga vai sair se é do Estado ou se é da Ana porque a Ana anda com a porta fechada não fala com ninguém com relação essa autoga eu sou um piscicultor de Três Marias sou pequenininho como o Aris falou comecei em 2012 entendeu com 3 mil quilos de peixe hoje realmente é a minha piscicultura é familiar eu estou hoje com 18 mil quilos por mês isso são coisas que na realidade como é que você divulga isso para o Estado isso está embutido o Estado não está sabendo disso entendeu então eu acho que se nós temos que ter transparência daquilo que fazemos né e levar até o Estado para que o Estado também tenha realmente cria uma linha de incentivo né para que esses precipitores praticamente tenham realmente uma segurança naquilo que se faz daquilo que está fazendo mas da forma que nós estamos trabalhando nós estamos vendo que amanhã provavelmente nós perdemos o nosso trabalho é como o funcionário está perdendo emprego todo dia nas empresas e nas indústrias que estão fechando mas a gente aqui está vendo uma luz né esperamos que essa luz aqui diante de todos nós e acho que tem que ser um trabalho conjunto né nós sabemos a nossa necessidade e vocês é sabem planejar a política para que possa realmente nos amparar lá então é desta forma que nós precisamos e que era um reto que aqui a secretária de agricultura cumprimentá-lo entendeu que a gente teve e a uma reunião e vi muito entusiasmado praticamente nós tivemos na reunião e empenhada que diz que tem que se produzir quando o governo Zema disse que na realidade que ele veio para trabalhar e é para dar incentivo àquele que queira trabalhar e estou acreditando sim que não seja como o companheiro intercedeu antes de dizer que seria um povo de paz espero que essa paz não exista que existe só um povo mesmo de verdade e que Deus indomina a todos muito obrigado por esta tarde muito obrigado senhor Raimundo com as suas palavras eu devido ao adiantar da hora eu vou encerrar as falas agradeço a presença de todos mas aqui já fica eu não posso terminar senhor Raimundo sem ler já as soluções imediatas como eu disse aqui nós temos pressa então já agradecendo a assessoria da comissão senhores me permitam fazer a leitura de requerimentos que eu vou propor só não aprovo hoje porque eu não tenho quórum na comissão de mais dois deputados mas são os requerimentos que eu irei apresentar na próxima reunião da comissão na terça-feira da semana que vem seja encaminhada a agência nacional de águas pedido de providências para que seja liberada a capacidade de suporte dos reservatórios mineiros reservada para os parques aquícolas como forma de estimular a produção de pescado no estado em especial nos largos de furnas e três marias seja encaminhado a secretaria de estado e meio ambiente desenvolvimento sustentável em belo horizonte pedido de providências para que seja estudado o padrão de tramitação dos processos de regularização ambiental de empreendimentos de agricultura com a finalidade de agilizar a sua conclusão seja encaminhado a CEAPA em belo horizonte pedido de providências para que seja atualizado de forma participativa o plano setorial da agricultura e plenamente utilizado para orientar as ações governamentais seja encaminhado ao instituto mineiro de agropecuária em belo horizonte pedido de providências para que seja implementada a GTA eletrônica para transporte de pescado de forma similar a disponibilizada para bovinos seja encaminhada a IPAMIG em belo horizonte pedido de providências para a produção de pesquisas aplicadas na área de agricultura em consonância com as necessidades de empreendedores mineiros seja encaminhado ao instituto mineiro de gestão das águas IGAM pedido de providências para que seja revista a metodologia de cálculo para outorgas com o objetivo de elevar a vazão quando destinadas aos empreendimentos de produção de truta na região da Serra da Mantiqueira seja realizada a visita à associação de piscicultores alevinocultores e beneficiatores de pescado de morada nova de minas e região no município de morada nova de minas para conhecer localmente os empreendimentos da agricultura na região seja encaminhado pedido de providências para que a CEMAD produza cartilha educativa sobre a regularização ambiental dos empreendimentos de agricultura tendo como público alvo o produtor de pescado e por fim pedido de providências para que seja enviado a CEAPA enviados esforços de apoio à organização de agricultores familiares produtores de pescado para que esses participem do programa nacional de alimentação escolar então dentro dessas perspectivas e de outras que nós nos reuniremos com a consultoria da comissão eu acredito que realmente a tarde de hoje foi realmente de luz foi uma tarde iluminada com a presença de todos e certos mais uma vez do papel da Assembleia Legislativa de Minas eu quando eleito deputado estadual me ative a estudar os limites da minha atuação prezado senhor Raimundo e eu sei que a atuação do deputado estadual vai muito além de fiscalizar e legislar ele deve sim representar representar cada mineiro cada mineira que tenha aspirações especialmente com relação ao trabalho ao trabalho honesto com o suor do rosto voltado para a produção voltado para mudar um Brasil como nós queremos mudança de verdade a partir da cadeia produtiva a partir do empreendedorismo e sobretudo a partir do compromisso com esse estado e com essa nação de certamente sabendo que aqui hoje cada um embutido da sua responsabilidade cada um sem fugir da sua responsabilidade certo de que podemos trazer diversas ideias para a cadeia produtiva da agricultura eu me preocupo muito no fomento ao consumo e durante a fala de cada um dos senhores eu fico pensando como dentro da assembleia legislativa nós podemos fazer a articulação da cadeia produtiva do peixe dentro das demais comissões aqui presentes e lanço aqui um desafio nós ontem recebemos uma audiência pública e o governo federal e o governo estadual através da Secretaria de Cultura e Turismo procurará desenvolver Minas Gerais relacionado com a sua gastronomia e eu penso que através da nossa tilápia através da nossa truta teremos também oportunidades de divulgar a nossa atividade de fomentar a nossa atividade e de também fazer valer o que essa casa faz muito bem de ser um espelho de ser um marketing para essa produção do nosso pescado em Minas Gerais integrando eu repito mais uma vez todas as esferas do poder o poder federal o poder estadual e especialmente essa casa e eu antes de terminar eu não poderia deixar de dizer que realmente esse momento é ímpar nós temos uma ministra da agricultura que é técnica que é engenheira agrônoma nós temos uma secretária de agricultura que é engenheira florestal e eu aqui na posição como médico veterinário dentro da Assembleia Legislativa de Minas uma pessoa realmente que vive viveu e vai viver para sempre preocupado com a cadeia produtiva do agronegócio na certeza absoluta de que os nossos objetivos aqui na tarde de hoje foram plenamente cumpridos agradeço a assessoria pelo brilhante trabalho com relação aos requerimentos parabenizo mais uma vez os nossos colegas zootecnistas a Cristina a Joana que está lá na plateia o meu amigo Vanildo e o Alisson aos zootecnistas por esse dia 13 de maio tão importante e através dos profissionais seja o produtor rural seja os técnicos da cadeia produtiva é que nós efetivamente iremos mudar o nosso Brasil a presidência agradece aos convidados pelas informações prestadas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos os convidados de toda assistência convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos mas antes eu gostaria de solicitar uma salva de palmas para os nossos amigos zootecnistas pelo dia de ontem muito obrigado quase boa noite a todos encerramos no prazo aqui de 17h59 e nois Obrigado.